Registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 182 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a ouvir o presidente e o diretor executivo da Confederação Nacional do Transporte sobre o plano CNT de transporte e logística, que trata do desenvolvimento do setor, inclusive do modal ferroviário, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Registrar minha presença aqui. Vamos abrir a tela lá, gente? Pronto. Eu queria registrar com muito prazer as presenças da doutora Priscila Braga Santiago, coordenadora de economia da Confederação Nacional do Transporte, CNT-SEDE, representando o Bruno Batista, diretor executivo da Confederação Nacional do Transporte, CNT-SEDE. Queria que levasse ao presidente da CNT, doutor Vander, o reconhecimento da comissão extraordinária pró-ferrovias. Fomos recebidos, o deputado Agostinho Patrus marcou com o doutor Vander, nós fomos recebidos na sede da CNT, foi disponibilizada à comissão documentos importantes de levantamentos feitos pela CNT, de gargalos ferroviários. É um trabalho amplo. Inclusive, solicitei aqui a Priscila mais exemplares, lembrei dos deputados e cometi um erro de me esquecer de colocar na sua relação as nossas associações. Portanto, nós temos algumas associações, eu não sei um número, Luciano, André, presidente, que a gente deveria solicitar a CNT para que as nossas associações tivessem acesso a esse plano muito cuidadoso feito pela CNT, dos gargalos ferroviários no estado de Minas Gerais. Tem um número de exemplares que a gente poderia solicitar, doutora Priscila? Cinco, por favor, doutora Priscila. Serão dez que virão para os outros deputados e para as nossas associações também terem conhecimento. O vice-presidente, nosso deputado Gustavo Mitter, já tomou conta do dele aqui e a comissão já recebeu também. Acho que ele compartilha, se vocês quiserem dar uma olhada, mas é um documento denso, CNT. Fiquei muito impressionado com os documentos que nós vimos em Brasília, um trabalho muito cuidadoso, CNT, e colocando algo que as nossas associações falam sempre. O modal ferroviário não anula o modal rodoviário. Ao contrário, eles se complementam e o trem não chega dentro do escoamento dos grãos e de outros produtos. É necessário o caminhão. Então, eu fiquei muito impressionado com esse trabalho da CNT, porque envolve, para além da questão ferroviária, rodoviária, aquaviária. Então, realmente é um trabalho digno de reconhecimento. Queria que a doutora Priscila levasse ao presidente, à diretoria da CNT, o agradecimento desta comissão e o reconhecimento desse trabalho importante realizado. Queria registrar com muito prazer as presenças aqui da deputada Marília Campos, membro da comissão extraordinária pró-ferrovias, ex-vice-presidente dessa comissão, atuou fortemente no início dessa comissão, nos ajudando muito, e não abandona. Até retomar o trem para a contagem, ela não abandona e a gente restaurar a estação de Bernardo Monteiro também. Deputada Celise Laviola, sonhadora com o trem noturno de Valadares para Belo Horizonte. Ela não aguenta mais pegar 381 toda semana para vir trabalhar, para voltar para a base dela. Toda semana ela não aguenta. Não é fácil não, não é, André? De Patinga até que o André reclama, gasta sete horas, e Celise que vem de Valadares, Conselheiro Pena, Galiléia, Ferrujinha, Cuieté Velho, Barra do Cuieté, aí que é longe mesmo. Sobre a mesa, requerimentos, eu também assino esse documento, esses requerimentos, vou colocá-los em votação, requerimentos assinados pelo deputado Gustavo Mitri, deputada Marília Campos, deputada Celise Lavioli, deputado João Leite, as deputadas e os deputados que este subscreve requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja formulado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte da ENIT, solicitação da relação dos bens móveis ferroviários destinado à venda por aquele departamento. Segundo requerimento, as deputadas e os deputados, solicita que seja formulado ao DENIT, solicitação da imediata suspensão da execução dos leilões destinados à venda dos bens móveis ferroviários de domínio daquele departamento. Nós não vamos aceitar o corte de vagões, de locomotivas e todos esses bens ferroviários, que são bens culturais, bens do Estado de Minas Gerais e que podem perfeitamente ser utilizados, que eles sejam cortados e vendidos como sucata em leilões. Então, nós estamos... Essa é a primeira medida que nós tomamos, sem abrir mão de outras medidas para evitar a perda do material ferroviário do Estado de Minas Gerais. Estão em votação os dois requerimentos, cada um por sua vez. As deputadas, Celise e deputada Maria Campos e deputada Gustavo Dmitri, se estiver de acordo, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Indago... O Marcio está me ajudando aqui. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Eu indago aos deputados, ao vice-presidente, se quer fazer uso da palavra. Só lembrar, já que o deputado Gustavo Dmitri não falou, a nossa visita ontem à Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. O muito importante, fomos acompanhados pelo doutor André Tenuta. O doutor André fez um trabalho extenso e fizemos uma apresentação dos riscos, com dados fundamentados do risco do rompimento de duas barragens que destruiriam totalmente a BR-356, doutor Priscila, que é justamente a Rodovia dos Inconfidentes, que liga Belo Horizonte a Ouro Preto e Mariana. Faria o isolamento total de Ouro Preto, patrimônio da humanidade, segunda capital de Minas Gerais, e de Mariana, primeira capital de Minas Gerais. Os dados levantados pelo doutor André são impressionantes. Uma das barragens tão amontantes da rodovia 356, ela detém hoje 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos. a mesma quantidade de brumadinho. Então, nós já sabemos qual é o efeito de um rompimento de uma barragem de 13 milhões de metros cúbicos. Só que a outra levantamento do doutor André, que é a Maravilhas, que está do outro lado da rodovia, amontante também, no alto, ela tem 93 milhões de metros cúbicos. Aí nós não sabemos o que isso representa. É um negócio, assim, remontando ao dilúvio de Noé, uma coisa dessa, assim, para a gente imaginar o que são 93 milhões de metros cúbicos descendo e destruindo todo o meio ambiente. É algo, assim, impensável. Então, nós levamos, eu, o deputado Gustavo Mitre, junto com o doutor André, estava presente o presidente da Comissão de Cultura da Assembleia, deputado Bosco, também o deputado Raul Belém, o deputado Roberto Andrade, o relator dessa comissão, estava presente também conosco lá. E nós fomos muito bem recebidos pelo doutor Sérgio Pessoa, que é o advogado-geral do Estado de Minas Gerais. Estava acompanhando ele o doutor Valmir Peixoto, procurador, e o doutor Cássio Santos, também procurador. Sentimos falta do doutor Raquel Alckmin, que vem acompanhando, e o doutor Sérgio, que está em Brasília hoje, inclusive, tratando dessa questão com o juiz federal, tratando da questão de Brumadinho também, já com a contrapartida da Vale, das linhas do centro de Belo Horizonte até Brumadinho, um trem de passageiros com capacidade de transportar 290 mil passageiros dia, e o trecho turístico da Estação Parque Belvedere até o Inhotim. Então, agora, ele também assumiu de tratar, junto com a Vale, e judicialmente também, a questão da contrapartida da Vale para retomar a linha mineira. Retomar a linha mineira. Para a linha mineira ser retomada, nós avançamos muito se recuperarmos Belo Horizonte e Ouro Preto. Belo Horizonte e Ouro Preto recuperado, já está recuperado Ouro Preto e Mariana. E aí nós temos a possibilidade de utilizar, muito obrigado, inclusive o dinheiro da multa para ligarmos com Ponte Nova, Teixeiras, Viçosa, Cataguases, o Bá, e chegarmos lá no Rio de Janeiro rompendo com a linha mineira. Portanto, as notícias são boas, não é, deputado Gustavo Mitre? Deputado Gustavo Mitre acompanhou ontem toda a nossa audiência na Advocacia Geral e voltamos muito animados, não é, doutor André? Voltamos muito animados daquele encontro. Eu queria ouvir as impressões do deputado vice-presidente dessa comissão, o deputado Gustavo Mitre, daquela ida nossa à Advocacia Geral do Estado ontem com o doutor Sérgio Pessoa. Eu não tenho dúvida nenhuma, primeiramente, boa tarde a todos, todos com o mesmo objetivo, com o mesmo intuito, que é retornar as linhas férreas de alguma maneira no Brasil inteiro e principalmente em Minas Gerais. e ontem eu acho que foi mais um ponto extremamente favorável. O advogado-geral do Estado, sensibilizado, que já estava, deputado João Leite, com a nossa causa, nos mostrou o brilhante trabalho dos advogados do Estado, juntamente com a nossa comissão, e eu não tenho dúvidas que alguns outros frutos nós colheremos em cima do que tenha acontecido com essa fatalidade da Vale. Inclusive, estava comentando com o deputado João Leite que eu acho que um próximo passo breve talvez seja um encontro com representantes da Vale, para que, se de alguma maneira amistosa, se pudermos resolver estas pendências, a população de Minas Gerais sairá ganhando em demasia de uma maneira sem a justiça. A justiça, ela pode ser morosa, mas se houver um entendimento, os representantes da Vale, de alguma maneira, para tentar prevenir outros acidentes e nos presentear toda Minas Gerais com novos trechos ferroviários, acho que todos nós temos a ganhar com isso. Mais um passo foi dado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor vice-presidente. Deputada Marília Campos, as impressões da visita ontem à Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais. Por favor. Como sempre, a Advocacia-Geral da União, eu acho que ela não, do Estado, ela não nos surpreendeu, deputado, presidente, deputado João Leite. Na nossa luta, o ano passado, contra a renovação das concessões, que estava tirando o dinheiro de Minas e aplicando em outro Estado, nós tivemos um papel muito importante com o apoio da Advocacia-Geral do Estado, que esteve presente inúmeras vezes aqui nessa audiência, nós conseguimos uma vitória e, pelo menos, adiar todo aquele processo para defender os interesses do nosso Estado, do nosso povo e também de um projeto de desenvolvimento econômico para Minas Gerais. e ontem me pareceu que eles já estavam com a resposta pronta. Nós fomos lá apresentar a nossa demanda, não apenas em função de uma visão mais de prevenção, olha, se acontecer algum problema com as barragens, nós podemos ter o ilhamento das cidades como Ouro Preto e Mariana, mas é também uma forma de nós exigir contrapartidas, independente dessa situação, contrapartidas que promovam o desenvolvimento econômico e que coloquem os treinos trilhos, viabilizando aquele trecho que é em torno de 100 quilômetros, que vai de Belo Horizonte até Mariana. Então, eu acho, achei muito importante a posição do senhor, do doutor Sérgio Pessoa, ao já adiantar e já deve estar ocorrendo agora a reunião de conciliação, nós pedimos que fosse um processo rápido, então, ele está aproveitando o dia de hoje onde vai ocorrer a reunião de conciliação que envolve a Vale, o governo do Estado e no processo de negociação das compensações e vai ser apresentado a nossa reivindicação. Me pareceu que eles já estavam com essa questão, já de... Mas é sinal que a gente está em sintonia com a Advocacia Geral do Estado para defender os interesses de Minas Gerais. Então, a gente faz essa audiência pública na expectativa de que até o final dela a gente já tem uma resposta de preferência positiva que a gente vai colocar os trens... Os trens, não... O trem nos trilhos na 365. Obrigada. Muito bem, muito obrigado. O André quer acrescentar algo da reunião ontem, da audiência ontem, na Advocacia Geral. O André Tenuta esteve presente também. Quero agradecer, o sempre presente, a deputada Marília Campos está lembrando, e ele fez um trabalho volumoso e levantando a situação das barragens em Minas Gerais. É preocupante mesmo. E peço que o senhor faça um relato da nossa ida ontem lá, por favor. Obrigado, deputado, pela oportunidade. A questão das barragens é realmente muito mais grave do que vem sendo divulgado. É um negócio alarmante, eu diria isso, para quem se aprofundar no tema vai ficar... A palavra é alarmada. Em especial, aquele pedaço da região metropolitana, que é o vale do Rio das Velhas, ele convive aí com 14 barragens sem laudo de estabilidade. São barragens muito grandes, duas delas são essas que o deputado João Leite citou, mas são 14 ao todo. Então, todas sem laudo de estabilidade. Então, a dívida com esse pedaço de Minas Gerais que se começa em Sabará, Rio Acima, etc., e vai Ouro Preto e tal, a dívida com esse pedaço de Minas Gerais é muito grande, porque nós vamos ter... Essa região vai ter que conviver não se sabe quanto tempo com essa ameaça de sirene tocando e tal, tal. Então, o mínimo que se pode fazer é repor o que funcionou durante 120 anos, mas que caiu na mão da Vale e acabou. Certo? Então, esse é o mínimo, é o mínimo. E, inclusive, deputado, eu gostaria de citar o seguinte, a gente teve aqui o primeiro ganho, vamos dizer, ferroviário por conta de Brumadinho, que foi a liberação da autorização para que, inicialmente, se implante um trem de finalidades turísticas levando pessoas até Inhotim, mas a gente... Essa... Quando a gente imagina a recolocação de Belo Horizonte e Ouro Preto, nós podemos muito bem lembrar que, na realidade, é Belo Horizonte e Ouro Preto mariana e que, então, pode ser muito bem encarada como uma compensação pelo desastre de fundão em Mariana, certo? Que Mariana, se a gente leva pessoas de trem até Mariana, nós estamos dando um alento de visitação, de turismo, etc., mudando as condições de Mariana, que foi afetada pelo rompimento de fundão, certo? Da mesma forma como quer se dar um alento ferroviário, vamos dizer assim, aqui para o Brumadinho, esse seria o alento ferroviário para Mariana, é recolocar em funcionamento, em condição de funcionamento, Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, certo? Então, eu só queria lembrar a ligação que essa, a conexão que essa ligação Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, tem com a barragem de fundão também, certo? Isso tem que ser explorado também, só isso. Muito bem. Só, finalmente, em relação à reunião, a deputada falou que achava que eles já estavam sabendo desse assunto, preparar as reações, e, de fato, que a gente vem conversando com o doutor Valmir já há algum tempo sobre essa possibilidade Belo Horizonte, Ouro Preto, há algum tempo. Então, o próprio doutor Sérgio também já estava a par, realmente, a senhora intuiu muito certeiramente. Muito bem. tem um dado interessante no estudo feito pelo doutor André, essa linha entre Miguel Burnier e Ouro Preto tem um momento em que ela chega a 1.400 metros acima do nível do mar. Essa é uma linha impossível das barragens destruírem, não vai ter nenhuma barragem montante de 1.400 metros, vão estar sempre ajusantes, bem abaixo. deputada Sérgio, lutadora pelo trem noturno de Vitória até Belo Horizonte, queremos ouvir sua voz. Presidente, demais deputados, convidados, todos aqui presentes. Primeiro, eu quero parabenizar essa comissão pelo trabalho que vem fazendo, doutor André acompanhando de perto esse trabalho muito importante, muito importante, porque nós aqui nas minas gerais temos esse privilégio de ter as ferrovias e precisamos utilizá-las. É um transporte mais barato, importante também que as empresas, concessionárias, dessem a oportunidade de transporte de cargas mais leves nos vagões. A gente vê vagões passando vazio e as empresas não podem utilizar, não podem escoar nossa produção. É uma coisa que nos assusta. Então, essa comissão tem feito um trabalho muito importante. E eu quero agradecer pela luta das nossas ferrovias. Isso é muito importante para a gente. e nós que corremos o risco, vou reforçar, na 381 semanalmente, e é risco mesmo, é a rodovia da morte, o nosso trecho é a rodovia da morte. Então, o trem, se fosse noturno, facilitaria todo o nosso trabalho, porque nós estaríamos no caminho, no período que não é utilizado para o trabalho. nós não perderíamos nem um minuto. Agora, se a gente for pegar o trem, a gente perde dois dias. Só porque é de dia. E como essa é uma parte social que a Vale se propôs e se comprometeu com a nossa região, então, eu, no meu entendimento, acho que não está sendo cumprida a parte social, que é muito importante para toda a nossa região. Eu acho que a doutora André também optaria pelo trem. Com certeza. Viu? Muito obrigada, deputada. Essa deputada quer viajar à noite para trabalhar aqui durante o dia, não é, gente? É só isso que ela está pedindo. Ela ficou com o slogan Selize Trem Noturno para BH, não é? Muito bem. Nós, então, estamos recebendo a doutora Priscila Braga Santiago, coordenadora de Economia da Confederação Nacional do Transporte. Ela vem representando a CNT. Eu já tive a oportunidade de dizer que estivemos em Brasília, uma agenda marcada pelo deputado Agostinho Patrus Filho. Queria aqui agradecer muito o presidente da Assembleia Legislativa. Ele está totalmente inscrito nesse projeto, marcou uma grande agenda para nós em Brasília. Estivemos na CNT, na NTT, estivemos com o ministro da Infraestrutura. portanto, ontem, essa agenda com o doutor Sérgio Pessoa foi o deputado Agostinho Patrus que marcou, que solicitou essa agenda. Então, eu queria agradecer a sua excelência, o presidente da Assembleia, pelo envolvimento com essa questão ferroviária de Minas Gerais. E, na nossa ida, então, lá no CNT em Brasília, ficamos muito impressionados com todos os documentos, os levantamentos feitos pela CNT, e o que impressionou a gente é de todos os modais, modal rodoviário, aquaviário, modal ferroviário. Esse documento tem os pontos de gargalo ferroviário em todo o estado de Minas Gerais. É um documento completo. Já solicitamos, deputada Marília Campos, a doutora Priscila vai encaminhar mais este documento para os outros membros da comissão e também para as associações. é aquele exemplar que está na mão. Segura aí, por favor, para a câmera aí. É esse exemplar que está na mão do doutor André Tenuta, que vem com essa apresentação. E nós queremos agradecer à doutora Priscila. E eu passo imediatamente a palavra para a doutora Priscila. Ela fará uma apresentação. Então, muito obrigado por ter vindo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer em nome... Acho que está... Isso. Obrigada. Agradecer em nome do nosso presidente, Mander Costa, pelo convite, do doutor João Leite. E agradecer imensamente pelo trabalho de vocês, que está muito alinhado com o que nós trabalhamos na Confederação. Eu, particularmente, fico muito feliz de estar aqui. Minha família é mineira, minha família é de Brumadinho. E eu cresci vendo trem para lá e para cá, porque a casa da minha avó é na frente da estação de Brumadinho. Então, assim, a causa de vocês é uma causa que está na minha vida a vida inteira. Eu vou ser abusada e vou falar um pouquinho mais do que de ferrovias. Eu vou falar sobre o sistema de transporte como um todo, que é o que nós temos no plano CNT de transporte e logística. Então, eu vou trazer o transporte e como nós vemos a inserção da ferrovia nesse segmento, nessa atividade, de forma a trazer eficiência, aumentar a produtividade, aumentar a rentabilidade e, com isso, possibilitar o crescimento econômico para o país e para Minas. O plano, ele é um levantamento feito pela CNT para o país como um todo, pensando sempre na rede de transporte. Vou direto no nosso resultado maior. Está atrás de vocês, desculpa. que é a nossa necessidade de investimento no país. 1,7 trilhão de reais. Isso é a nossa necessidade, isso é o resultado do nosso atraso, isso é o nosso desafio agora. Então, nós tivemos, eu vou trabalhar um pouco isso com vocês, por que nós chegamos até aqui, o que nos levou a essa situação, a esse déficit e o que nos preocupa muito na CNT é, se nós não fizermos nada urgentemente, isso só vai aumentar, isso só vai causar mais gastos, isso só vai gerar mais acidentes e mais mortes, tanto dos transportadores quanto dos outros usuários ou pessoas correlatas do sistema de transporte. Só para chamar a atenção, o modal ferroviário é o que tem a maior participação, a maior necessidade de investimento segundo o levantamento da CNT. são 530 bilhões de reais. São 530 bilhões. Eu prefiro. Obrigada. Acho que agora eu consigo falar melhor. Só para vocês terem... Eu não combinei uma coisa com o senhor, deputado John Leite. Quanto tempo de apresentação, porque eu tenho uma apresentação enorme. Nós queremos ouvir, fique à vontade, por favor. Vocês não vão querer isso. mas tudo bem. Nós vamos acompanhando a marcha do trem. Tem muita gente aqui, o Zé ali, ele faz uma sinalização. Não é, Zé? Então, está bom. Vou tentar acelerar, então. Só para vocês terem uma ideia da estrutura, então, falar um pouquinho do setor de transporte, como nós chegamos nessa situação de 1,73 de déficit, o que é o plano CNT, como ele foi feito, os resultados do plano, o potencial impacto, o que nós não contemplamos nesse plano e um pequeno recorte para Minas Gerais. Um pouquinho do setor de transporte como um todo. O setor de logística representa hoje 12% do PIB. E o setor de transporte, que é parte da logística, 55%. Numa primeira observação, a gente pode falar, nossa, que importante que é o setor. Mas, quando nós vemos 12% é nosso, como ineficientes que nós somos. Por quê? O transporte, ele é meio. Eu preciso que ele seja com custo baixo, seja eficiente, para que ele não onere as outras atividades econômicas, para que ele não pese no bolso do cidadão. Quando eu tenho 12% do PIB em logística, significa que eu não estou conseguindo fazer meu trabalho adequadamente. Para os senhores terem ideia de uma comparação, os Estados Unidos não chegam a gastar 8% do PIB deles em logística. Então, nós estamos muito distantes da situação americana e, para eles, eles têm diversas deficiências em infraestrutura, tanto que o atual presidente ganhou, como uma de suas bandeiras, um pesado investimento em infraestrutura de transporte. No caso, então, de transporte, o nosso principal entrave é a infraestrutura, que é o principal ativo para a operação e, definitivamente, o nosso maior gargalo. Eu vou passar um pouquinho sobre cada um dos modais e como que nós estamos hoje em relação a eles. Primeiro, o modal aéreo. Atualmente, são 64 aeroportos. Desses, 54 estão na administração da Infraero. Nesses 54, ainda constam aqueles que foram concessionados ou tiveram leilão realizado recentemente. só que a assinatura do contrato não foi feita. O que nós movimentamos de passageiros no ano passado? Foram 103 milhões de passageiros pelos nossos aeroportos. É muita coisa. O Brasil é o sétimo maior mercado de aviação do mundo e vem crescendo significativamente. Para que isso seja sustentado, para que isso possa aumentar e nós possamos cobrir novas áreas, que a gente tem uma demanda reprimida muito grande para o setor aéreo, nós precisamos investir. é a construção de novos aeroportos, é a atualização dos nossos aeroportos atuais. Para isso, a nossa estimativa é de 30 bilhões de reais para a construção e adequação da infraestrutura aeroportuária brasileira. Passando para o aquaviário, que é o nosso principal modo de escoamento e conversa com o mundo exterior. Mais de 90% das nossas exportações e importações do nosso comércio internacional passa pelo modal aquaviário. E como ele é atendido no Brasil? São 37 portos organizados, sendo 34 marítimos e 3 plumbiais, além de 143 terminais privados. O que eu movimento nisso tudo? O ano passado foi mais de 1 bilhão de toneladas de mercadorias. Se atendei quase 4% de toneladas de longo curso, que é a navegação entre países diferentes. o principal produto transportado foram granais sólidos, com destaque para minério de ferro, que foi 47% de tudo que foi movimentado. Esse número vai cair esse ano, porque, como nós tivemos o incidente em Brumadinho, a produção até menor, a movimentação até menor. Isso está chegando muito menos nos nossos portos. Eu vou transportar menos na navegação. Então, a queda da produção, o acontecimento em Brumadinho, além de toda a questão social, além de toda a questão ambiental, tem um impacto significativo no setor de transporte, ferroviário e aquaviário. Vai trazer impacto, nós sabemos, para a economia mineira e, com toda a certeza, para a economia brasileira. Na sequência, nós temos a cabotagem, que é, diferentemente do longo curso, o principal produto transportado é granel líquido, basicamente, petróleo e derivados de petróleo. 60% mais ou menos de tudo que nós transportamos por cabotagem hoje está relacionado à indústria do petróleo. Os outros 5% estão relacionados à navegação interior, rios e lagos no país. E aí, nós voltamos a ter foco nos granéis sólidos, mas agora, granéis agrícolas, soja e milho, representam 60% de tudo que nós transportamos na navegação interior no país. Nós temos apenas 20 mil quilômetros de vias navegáveis efetivamente usadas para navegação, e isso é só a metade. Então, aqui nós precisamos dinamizar os portos, construir novos portos, fazendo com que a nossa ligação com nossos consumidores externos seja facilitada com preço reduzido para aumentar a nossa competitividade, e nós precisamos investir também na navegação para baixar o custo, reduzir o impacto ambiental. Para isso, em portos e navegação são 280 bilhões de reais. para o modal ferroviário, considerando toda a malha que está concessionada, são 29 mil quilômetros, independentemente de sua utilização. O nosso primeiro gargalo para o setor ferroviário é a falta de unicidade das bitolas. Eu tenho 76% da unicidade das bitolas, eu tenho diversidade nos tipos de bitola, 76% são métricas, 22% larga, e a gente tem 1,8% de bitola mista. O que isso impacta? Quando eu tenho um encontro de dois trechos que não têm a equivalência de bitola, se eu não tenho um dispositivo para isso, eu tenho que fazer o transbordo, trocar a composição e fazer a tração em uma nova composição. Isso é tempo, isso é dinheiro, isso é perda de eficiência. Isso é resultado de como as nossas ferrovias foram desenvolvidas, elas foram separadamente desenvolvidas, e por isso nós temos hoje. As ferrovias hoje já têm alguns sistemas que diminuem significativamente esse problema, mas ele ainda assim é um dos nossos entraves. A produção ferroviária vem crescendo e é uma coisa bem interessante porque nós passamos por provavelmente uma das maiores crises econômicas que começou a ter seus primeiros sinais em 2014 e o único modal que não teve queda de transporte, que não teve queda de produção foi ferroviário. Nós tivemos crescimento no ferroviário ainda que menor para todos os anos, de forma que, no ano passado, nós tivemos o transporte de 570 milhões de toneladas úteis e produção de 407 bilhões de TKU. O principal produto transportado definitivamente é o minério, que é onde nós temos maior participação e maior eficiência. não tem como transportar minério por rodovia e vocês sabem disso melhor do que eu, melhor do que ninguém. Isso não significa que o transporte ferroviário é exclusivo para esse tipo de mercadoria, simplesmente aquele hoje é mais usado para transporte de minério de ferro. Nós tivemos, então, um aumento de transporte de 225% desde as concessões na década de 90 e aumento de produção em quase 200%. As ferrovias, desde a concessão, em valores correntes foram, investiram 54 bilhões. Quando eu trago isso para valor presente, com o valor nosso de hoje, foram 100 bilhões de reais aportados em ações de compra de material rodante, ajustes da malha, manutenção e ações de melhoria de eficiência e gestão para a infraestrutura. Com isso, elas conseguiram reduzir o índice de acidentes, que era uma das principais métricas do contrato que foi desenvolvido no começo da década de 90 pelo BNDES para tentar resolver aquela época e salvar as ferrovias que estavam em uma situação bastante complicada, porque, naquela época, o déficit da rede em valores de hoje era de um bilhão de reais. Só para os senhores terem noção, o ano passado, o governo federal não conseguiu investir um bilhão em ferrovias. Então, o déficit naquela época era maior do que hoje o governo conseguiu aportar no setor. Então, é uma situação complicada e não é de hoje a deficiência e a dificuldade de promoção da infraestrutura ferroviária no país. Passando para o rodoviário, o rodoviário é o principal modo de transporte no Brasil. Ainda que nós saibamos que o rodoviário e o ferroviário têm um impacto ambiental muito menor, têm uma capacidade de transporte e regamento muito maior, por diversos motivos que, não vou entrar aqui agora, o principal modo de transporte no país é o rodoviário com 61% da movimentação de carga. Ele também é muito significativo na produção, no transporte de passageiros. Contudo, em longo curso, e a gente chama de longo curso interestaduais e internacionais, o transporte de passageiros vem caindo significativamente porque o aéreo vem aumentando. Então, na medida que o transporte aéreo ficou mais fácil e o custo um pouco diminuído, depois da liberdade tarifária, o preço da tarifa baixou, ainda que seja cara, houve uma migração do transporte rodoviário de passageiros para o aéreo. Para falar um pouquinho do setor de transporte rodoviário, a gente fala muito que o Brasil é um país rodoviarista, só que não é não. É o que nós temos mais, mas, ainda assim, nós temos muito pouco. Para os senhores terem ideia em densidade, que é o quê? A quantidade de quilômetros de rodovia que nós temos a cada mil quilômetros quadrados de área, nós temos 25 quilômetros de rodovia para cada mil quilômetros quadrados de área. Os Estados Unidos têm mais de 400. O Uruguai tem 25. Então, assim, ainda que esse seja o nosso principal modo, nós somos ainda muito deficientes. Dos nossos 1 milhão e 700 mil quilômetros, é muito pouco. 12% são pavimentados. A gente tem muita rodovia não pavimentada. É muita coisa para fazer ainda no país. Além da quantidade reduzida, na qualidade reduzida. O que compromete? Isso compromete todo o sistema logístico, porque, quando chega em um terminal ferroviário para entregar a carga para o ferroviário, a carga já chegou mais cara, porque 57% da infraestrutura de rodovias brasileiras é inadequada. E inadequada significa, aumenta significativamente o meu custo. Faz com que eu tenha mais pneus estourados, aumente a minha demanda por manutenção. Então, todo o meu processo tem seu custo aumentado. Para os senhores terem noção, na pesquisa CNT de rodovias do ano passado, nós fazemos um cálculo que está relacionado com a rugosidade do pavimento. Rugosidade do pavimento, existência de trincas, buracos e tudo mais. O fato do pavimento não estar adequado, não estar ótimo, que seria um pavimento sem problemas estruturais, faz com que o custo do transporte do aviário de cargas no país aumente em quase 27%. Ou seja, tudo o que a gente transporta no país vem 5% a mais fácil de aumento de custo por isso. E isso vai impactar o Brasil, isso vai impactar a ferrovia, isso vai impactar a vida da nossa população. Passando já para a mobilidade urbana, vou terminando aqui essa parte de contextualização, nós temos uma coisa que... Eu sou economista, e uma coisa que eu achei fantástico que foi um dos motivos, inclusive, do Prêmio Nobel de Economia do ano passado, que para mim é mais pura verdade, o Prêmio Nobel falou que para que você resolva os problemas de um país, você precisa resolver os problemas de mobilidade urbana. As transações econômicas acontecem nos centros urbanos, a vida da população acontece em centros urbanos, a tomada de decisão é nos centros urbanos. o maior custo de um país está no centro urbano. Isso é ainda mais verdade para o Brasil, que nós somos urbanos desde a década de 70. 80% da nossa população está em meio urbano. Só que o que nós vemos? Mais de 50% de nós, hoje, usam o transporte privado para locomoção nos centros urbanos. Isso reduz muita eficiência, isso faz com que nós precisemos de vias mais largas, o que não faz muito sentido. Se nós usássemos o transporte público coletivo, nós não perderíamos tanto espaço, com isso, o lance da terra na área urbana seria menor, você teria uma alocação mais eficiente dos recursos. Só que nós fazemos exatamente o contrário, apesar de nós termos uma política de mobilidade urbana, uma política pública federal, que fala que nós, Brasil, temos como foco o transporte coletivo e, de preferência, não motorizado. E não é o que nós percebemos. Mas, ainda assim, dos 49% que nós temos de transporte público, o mais utilizado são os ônibus, com 86% da demanda. E daí, a gente para e pergunta assim, mas, será que a gente está tão mal mesmo? Será que a nossa situação é tão complicada? Porque, às vezes, quando nós começamos a olhar, não é possível que o Brasil está tão mal assim. Tem de ter uma saída, não pode. o Banco Mundial faz um levantamento do índice de performance logística. E ele avalia 167 países em diversos segmentos que vão compor essa eficiência logística. Um deles é infraestrutura. O índice, como um todo, para o ano passado, o Brasil ficou na posição 56. Ele ficou pior do que o Vietnã, que é um país de renda média parecida com o Brasil. O melhor foi a Alemanha. Então, assim, a nota da Alemanha foi 42 no indicador e a do Brasil foi 2,9. Se os senhores repararem, eu não tenho caneta de laser, mas, no ponto de infraestrutura, a Alemanha é azul e o Brasil é verde. Os senhores podem observar a distância que nós estamos da Alemanha em qualidade de infraestrutura. Aí, daí, os senhores podem falar comigo, mas é injusto. Eu estou comparando o Brasil com a Alemanha. Não vale, não é? Vamos comparar o Brasil com o Brasil? Ixi, meu gráfico está esquisito agora. Desconfigurou? Desconfigurou várias coisas nessa apresentação, mas desconfigurou completamente, mas ainda dá para tirar. O que acontece? Aí, a gente tem a avaliação do Brasil de 2007 a 2018 pelo mesmo indicador. Nós não saímos do lugar. Aumenta um pouquinho, retroage. Aumenta um pouquinho a qualidade, retroage. O fato é que a gente não consegue avançar. Nós não conseguimos melhorar. E não é nem em relação aos outros países. É em relação a nós mesmos. E a pergunta que surge é como é que nós chegamos nessa situação? Na CNT, nós acreditamos que são três pilares que nos levaram a uma situação de diversas deficiências de infraestrutura e também burocráticas e que chegaram a culminar na necessidade de investimento de 1,7 trilhão, que é muita coisa. Viabilizar isso é muito difícil. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil, não é uma pessoa, não é uma entidade. Isso é um compromisso de uma nação para resolver o problema do transporte do Brasil e, consequentemente, para viabilizar o crescimento. Porque, assim, o transporte é parte de absolutamente todas as cadeias produtivas. Todas. Se eu vou produzir uma pasta, o insumo chega pelo transporte, a transformação é feita na indústria e a distribuição é feita pelo transporte. Mas quem levou o trabalhador também foi o sistema de transporte. Ah, mas eu estou falando de um bem material. Vamos pensar, então, agora, num show. Quem que leva o material para montar o palco? É o transporte. Quem leva a população que vai participar do show? É o sistema de transporte. São os ônibus, são os metrôs. Então, assim, tudo passa. E, com isso, o transporte acaba sendo um vetor de crescimento. Em épocas de crise, ele é um vetor que puxa a economia. Tanto que, nessa crise que nós tivemos, o setor foi um dos que mais regrediu. Nós ainda vamos levar alguns anos para recuperar. Hoje, nós estamos numa situação aquém a 2014 em termos de produção no transporte. Mas, voltando, são três pilares. Planejamento, visão sistêmica e investimento. Nós não temos no país, de uma forma geral, um planejamento de longo prazo. Não se vê isso no país. O que acontece quando eu não tenho um planejamento de longo prazo? Eu tenho planos, projetos e ações descasadas. Então, eu tenho ações de curto prazo que não conversam. Eu tenho a provisão de uma ferrovia que deságua num ponto onde não tem porto. Ou eu tenho a duplicação de um trecho que não tem demanda. Eu preciso ver isso. E, mais do que isso, eu não tenho uma diretriz. Nós precisamos de uma diretriz, um norte. Porque, ainda que nós não tenhamos um planejamento tão bom assim, se nós tivéssemos um norte, essas ações de curto prazo, elas convergeriam para, no futuro, uma estruturação melhor. Isso gerou o quê? Uma falta de visão sistêmica. O transporte não é pensado como uma rede, ele não é pensado como um sistema. Alguns pensam rodoviário, alguns pensam ferroviário, outros o o caviário e alguns o aéreo. A falta da conexão faz com que o ferroviário seja menos utilizado do que ele deveria, que o rodoviário seja usado de forma errada. Não faz sentido eu transportar 2 mil quilômetros com um caminhão lotado de soja. Faz sentido eu transportar 200 quilômetros até um terminal ferroviário ou um terminal aquaviário, mas não faz sentido. Quando eu fragmento as estruturas, eu acabo tendo uma perda de visão sistêmica e, com isso, nós perdemos os ganhos de eficiência, os ganhos, as vantagens comparativas de cada modo. Eu uso e uso mal. Eu tenho pouco e ainda uso mal o pouco que eu tenho. Isso foi piorado porque nós temos diversos órgãos responsáveis pelo transporte. Isso tudo gera uma falta de investimento. Nós tivemos, no passado, uma decisão que não é só do Brasil, que, na verdade, é a decisão mais lógica e mais comum de o Estado assumir todo o papel de provisão e gestão da infraestrutura de transporte. Só que isso acabou gerando um problema porque as nossas restrições orçamentárias fizeram com que nós temos um orçamento bastante rígido. Os senhores sabem disso muito melhor do que eu. E onde é que eu tenho de cortar? Em discricionária. O que é discricionário? É investimento. Então, quando tudo acaba, que é a situação que nós estamos vivendo hoje, não tem investimento. O orçamento federal, hoje, ele previa o investimento da infraestrutura de transporte como um todo pelo Ministério da Infraestrutura de pouco menos de R$ 9 bilhões. Nós tivemos um contingenciamento de quase R$ 4,5 bilhões. Com a questão dos caminhoneiros, voltou R$ 2 bilhões, mas nós ainda temos um contingenciamento de quase R$ 2,5 bilhões. E é muito pouco. Isso é menos do que nós investimos no ano passado. Então, a situação complica. Nós chegamos na década de 70 investir em 1,8% do PIB em infraestrutura de transporte, investimento público federal. E o ano passado foi 0,16. É muito pouco. Então, eu não posso falar que o transporte foi negligenciado, mas a atenção dada ao transporte significativa menor, significativamente menor do que ela deveria ser. E por que eu comparo a série histórica investimento público federal? Porque lá atrás o nosso investimento era basicamente público. Então, por isso que eu não misturo aqui a série para privado. Aqui, trazendo um recorte de 2007 para 2018 de infraestrutura, nem eu consigo ver. O que nós temos? Que, depois do PAC, que ainda começa em 2007, nós começamos um processo de reativação do investimento em infraestrutura de transporte no país para todos os modos. O que acontece? No período em que o PAC efetivamente era prioritário, ele funcionou super bem. tanto é que aumentou o investimento inclusive em ferrovias no país. Nós tínhamos na faixa de 500 milhões investidos em 2007 e nós chegamos em 2013, 2014 a 2,3 bi, a 2,6. O que foi o que nós tivemos de melhor para ferrovias? O governo federal que é a expansão, solução de pontos críticos, desculpa, e expansão da malha ferroviária. só que com o início da crise fiscal, o ano passado foram 650 milhões em ferrovias. É muito pouco. Não é nada diante da necessidade do país, diante do custo que é o investimento ferroviário. Não é nada. É muito pouco e precisa ser feito. E, assim, o movimento que nós estamos vendo é de recuperar isso, é de tentar achar alternativas para que isso seja feito. seja parceria com a iniciativa privada, seja uma alocação de outros recursos com a iniciativa privada para liberar recursos para que o governo faça também investimento em ferrovias, mas o momento agora é de achar soluções, achar arranjos para que isso seja realizado. De uma forma geral, o governo vem gastando, considerando o pico que nós tivemos, 12 bilhões em transporte no país. concessionárias de ferrovia e de rodovia juntas investiram nove nos últimos anos. Então, assim, a malha delas é muito menor. No caso da ferroviária, toda a malha operacional é concessionada e nós temos um investimento significativamente maior nas ferrovias, ainda que não seja o necessário. É muito menor do que nós gostaríamos, é muito menos do que nós precisamos, mas é muito mais do que hoje e, infelizmente, o governo federal consegue fazer. Eu vou passar um pouquinho, vou tentar ser mais rápida e se deixar, eu fico falando para caramba. O que é o plano? O plano é um documento de referência. Ele é uma compilação, é uma contribuição do setor transportador para o transporte do Brasil. Eu peço que entendam que nós não temos a pretensão e nós sabemos que nós não temos a competência de planejar o transporte no Brasil. Isso é uma competência do Estado. O Estado é responsável pelo planejamento. O Estado é responsável por determinar quais são os nossos nortes, qual o nosso objetivo, onde nós vamos. O nosso foco é ser um país com 50%, dando exemplo, de transporte ferroviário. Quem me dá essa métrica é o Estado. Então, o que a gente faz no plano? Nós identificamos todas as intervenções que são necessárias para nós, transportadores, trabalharmos com eficiência. Trabalhar com eficiência significa não ter a infraestrutura gerando um custo adicional. É só isso. É simples assim. Como que é... Nossa, realmente está desconfigurado. Como que é a concepção do plano? Nós partimos da nossa missão, que é apoiar o desenvolvimento e representar o setor de transporte e logística. e de uma situação de uma série de ineficiências no transporte e uma estrutural falta de integração. Então, a gente parte dessa situação considerando todos os nossos gargalos e propõe ações. São recomendações. Ele é propositivo, nada mais do que propositivo. O objetivo, então, o que é? Melhorar três vertentes, três grandes tipos de usuários do país. A gente estava sempre preocupado com a eficiência da empresa de transporte, do embarcador e do país pensando em eficiência para a população e ganho de competitividade para a nossa produção. Então, os nossos objetivos são melhorar a qualidade da infraestrutura para que o operador de transporte tenha um custo menor e uma maior segurança para o seu trabalhador. Porque, quando eu tenho uma infraestrutura inadequada, a segurança do meu funcionário é comprometida. Eu quero aumentar a qualidade do serviço para que, quando nós prestamos serviço para os senhores, seja com um custo justo, fácil, confiável e nós possamos sempre fazer um novo frete. E promover a integração no território para que nós possamos ter o atendimento à população como um todo e aos empresários de forma que nós não sejamos um entrave à produção nacional. Como é feito o plano? Eu acho que talvez isso é interessante para que os senhores entendam, porque eu não vou conseguir, evidentemente, passar todos os projetos. São 2.600 e muitos projetos no plano e são 327 para Minas e 68 para Ferrovias. Inclusive, se eu me esquecer de falar, afinal, vou falar agora, nós sempre recebemos, e exatamente o que eu vou falar agora, nós sempre recebemos proposições da sociedade, do setor, dos embarcadores. Então, se os senhores quiserem encaminhar para a confederação uma lista de empreendimentos que os senhores acreditam que são necessários para o transporte, necessários para as ferrovias, nós receberemos muito, muito agradecidos essa contribuição de vocês, porque vocês vivem isso aqui, vocês sabem como isso efetivamente atrapalha. Então, como é que nós fazemos o plano? Primeira coisa, nós identificamos os gargalos que nós estamos tendo para operar. é parte 1 do nosso projeto. O que é que hoje está emperrando a nossa atividade? O que é que hoje está emperrando a nossa operação? Ponto de partida. O segundo ponto é a revisão dos projetos que nós tivemos no plano anterior. O nosso plano anterior, esse plano é de 2018, o nosso plano anterior foi de 2014. Então, o que a gente faz? Passa um a um todos os projetos que nós tivemos no plano passado e nós verificamos. Foi concluído? Não foi concluído? Que estágio que está? Continua necessário ou não? Não é mais necessário. A gente tem uma outra proposição. Ah, continua. Então, fica. Nós fazemos uma solicitação às nossas entidades. A confederação tem como associadas federações e associações de transportadores de todos os modais e o que nós fazemos nós disparamos uma solicitação para que cada um desses traga as suas bases e identifiquem, compilhem e organizem quais são as intervenções que devem ser feitas. Então, nós não fazemos isso de Brasília. Nós fazemos isso do Brasil. Então, todo mundo, todo o setor transportador está envolvido nisso. Além disso, nós fazemos pesquisas com a pesquisa CNT de rodovias que eu apontei e também uma pesquisa CNT de ferrovias e de aquaviário. Nessas pesquisas, o que nós fazemos? Identificamos todos os pontos necessários e elas abastecem o plano. A parte de rodovias do plano, nossa, é praticamente toda a pesquisa CNT de rodovias, porque, como a gente percorre toda a malha federal e os principais estaduais, a gente consegue mapear muito bem a nossa necessidade. Nós fazemos revisões de planos de governo federais e estaduais e, por fim, as entidades de outros segmentos que também usam o sistema de transporte e demandam. Então, nós pegamos tudo isso, trazemos para dentro do sistema e o plano é integralmente feito dentro da CNT. Nós não terceirizamos absolutamente nada. Por que nós não terceirizamos nada? Porque a gente precisa ter controle. Eu preciso saber que aquela obra efetivamente é necessária. Eu preciso saber por que ela é necessária. Eu preciso saber onde é essa obra. Então, a gente tem uma área de engenharia que faz a avaliação. Não é um projeto básico, não é um projeto executivo, é uma análise de aderência com a necessidade de transporte. Nós temos uma área de geoprocessamento que coloca isso no mapa, ver se tem conexão, se a gente não está propondo uma abertura de canal de navegação, por exemplo, que vai de nada a lugar nenhum. Porque, às vezes, chega uma demanda dessa e eu preciso checar se ela é válida ou se ela não é. Ela volta para a equipe de engenharia, ela é processada, validada, vai para a área de economia e para a área de estatística e a gente vai fazer todo o processo, então, para a valoração efetiva do projeto. Nós separamos em dois grandes blocos os nossos produtos, nossos projetos. Integração nacional, que são nove eixos, que tem intervenções propostas de construção e adequação. Construção são todos projetos novos, partidos do zero, é o que a gente chama de greenfield. Embaixo, adequação, são todos projetos já existentes que precisam de ampliação ou adequação. Exemplo para a ferrovia, eliminação de pontos críticos, os gargalos, que são passagens em nível críticas ou passagens em nível de uma forma geral e invasões de faixas de domínio, que são coisas que afetam extremamente a operação do transporte ferroviário. Ou, por exemplo, a recuperação, construção de uma terceira faixa numa rodovia, a construção de novas ferrovias está na parte de cima. Nós fazemos a mesma coisa para a mobilidade urbana. Nós trabalhamos com 41 regiões metropolitanas ou RITs. E, aqui, a gente está mostrando as principais e são, se não me engano, 200 municípios que são diretamente afetados pelos projetos que nós identificamos. Assim como, na integração, nós temos projetos de construção, como, por exemplo, construção de VLT, construção de novas faixas e adequação de faixas já existentes para BRT, por exemplo, ou construção de novos trilhos de metrô. A parte de precificação, como eu havia falado, nós classificamos, fazemos uma análise de cluster primeiro de todos os projetos. Alguns deles têm valor já identificado no mercado, outros não, porque, como os senhores sabem muito bem, nós passamos muito tempo sem trabalhar com projetos de engenharia no país. Então, nós temos uma deficiência muito grande de bons projetos. diversas das proposições, das intervenções que hoje são aventadas no país, elas têm apenas uma estimativa. E é o que nós temos. Outras, nem isso. Então, nós precisamos trabalhar isso e, para essas que não têm, nós não desenvolvemos projetos de engenharia dentro da CNT, que não é o papel da casa, nós fazemos, então, uma valoração por análise paramétrica. Para isso, a gente faz uma análise de dispersão dos valores, tira a outlier e trabalha com isso. Um cuidado que nós temos. o senhor se lembra do que eu falei que a gente faz a revisão do plano anterior? Então, eu tenho de considerar que existe um percentual de execução da obra e eu não posso considerar a obra o valor cheio, dado que ela tem 30% de executado. Então, nós fazemos um acompanhamento de todas as obras que estão em andamento no país, consideramos isso, vemos como está o percentual de execução física e a execução financeira e, a partir disso, nós fazemos a combinação de qual vai ser o valor que nós vamos alocar como, de fato, a necessidade que ainda existe. Nós temos uma situação mais complicada que são as obras paralisadas. Essas obras, nós temos de considerar tanto o ponto que elas estão quanto a depreciação que elas já sofreram. Então, intervenções que já estão durante muito tempo paralisadas, nós temos de computar isso. e isso entra no nosso cálculo. Por fim, nós entramos ainda com um estudo que foi feito tanto para as obras no Brasil como um todo como no exterior, que obras de infraestrutura como um todo, mas especificamente para a estrutura de transporte, elas tendem a ter um adicional por uma série de motivos que não são, às vezes, erros, às vezes, uma tomada de decisão mais rápida do que deveria ou com menor quantidade de informações do que deveria. O fato é que, no mundo como um todo, existe adicional. É bem verdade que nós temos um nível um pouco maior de adicionais do que nós deveríamos, mas, isso é normal, a gente computa isso a uma taxa pequena para que nós tenhamos já uma noção verdadeira de necessidade. O fato é que o número exato é um trilhão e seiscentos e sessenta e dois bilhões de reais dividido 1.3 bi para a integração nacional e 297 para projetos urbanos. Vou passar rapidinho sobre os valores, vou dar uns exemplos para os senhores. A infraestrutura aeroportuária, como eu havia dito, são 30 bilhões e o principal tipo de intervenção é a construção de aeroportos. São muitos novos aeroportos que nós estamos propondo pela necessidade de nós atendermos a população. Daqui um pouquinho eu vou passar para os senhores qual o efeito disso da nossa métrica. O aeroporto da Pampulha é um dos que nós prevemos intervenção para que nós possamos aumentar aqui e transformar o aeroporto da Pampulha de um dos principais aeroportos regionais no país. Outro que nós consideramos é o de Uberlândia que é extremamente importante não só para o Estado como também para o país. Afinal de contas o PIB de vocês é o terceiro maior do país e o PIB de Uberlândia é o segundo. Uberaba é o sétimo. Então a região do Triângulo é uma região bastante importante. Na infraestrutura ferroviária 531 bilhões. Onde é que tem maior investimento? Em construção de ferrovia. O que a CNT entende? precisa construir ferrovia. Existe uma demanda reprimida muito grande de ferrovias no país e isso nós identificamos em todas as nossas pesquisas. São 307 bilhões só em construção de ferrovias além de outros dois em duplicação. Entre as intervenções eu vou chamar a atenção aqui do Tramo Sul da Norte Sul que ele é necessário para definitivamente fechar o que foi que foi falado lá na década de 80 como a espinha dorsal do Brasil e na sequência compondo as ferrovias que serão alimentadoras e distribuidoras da ferrovia. Em hidrovias o nosso principal ponto são dispositivos de transposição para possibilitar a navegação no país e reduzir os custos. aqui a gente a gente apresenta com os sistemas hidroviários e quais são as nossas intervenções nos sistemas e além dos dispositivos eu vou chamar a atenção aqui para o Pedraldo Lourenço que fica na Tocantins e que permitiria o escoamento da produção para o norte do país reduzindo significativamente o custo para poder usar o canal do Panamá. A gente não pode fazer isso hoje apesar de ter a clusa de Tocorui porque existe um Pedral imenso que há anos é conhecido e há anos não é eliminado. Infraestrutura portuária então são 133 bilhões e intervenção de portos nós temos aqui construção de portos e construção de terminais além de acessos terrestres e terrestres aqui são rodoviários e ferroviários para facilitar o escoamento da produção pensando sempre no comércio internacional e infraestrutura rodoviária que são 496 bilhões a maior parte é a duplicação de rodovias. Só chamando a atenção aqui que duplicação de rodovias a CNT não acredita que toda rodovia tem sido duplicada não. A duplicação ela está relacionada com segurança e capacidade de transporte. Então rodovias que são alimentadoras ou que tem uma demanda muito pequena não faz sentido fazer um investimento tão alto para duplicar a não ser que ela tenha um traçado muito sinuoso e que a duplicação ou as faixas adicionais vão reduzir o raio de curvatura e daí dar maior segurança. nesses pontos com certeza. É por isso que é o tópico que mais tem intervenções no plano baseado isso na pesquisa de rodovias. Eu sei que o foco é ferrovias mas a senhora usa as rodovias seguidamente e eu também. Na falta de vamos o fato é que quando nós passamos pelas rodovias a gente vai avaliando se é uma curva perigosa se essa curva perigosa tem defensa se ela não tem defensa se ela precisaria da defensa meu Deus vai parar e como que isso pode ser resolvido vai reiniciar não passa vou conversando com vocês enquanto isso então a gente acaba fazendo essas intervenções a necessidade dessas intervenções e um dos pontos mais importantes Doutora Priscila desculpe isso que acontece nas rodovias a gente para com toda certeza só que aqui foi rápido aqui foi muito rápido olha nas rodovias a gente para fura o pneu quebra o carro estoura o amortecedor acontece de tudo nas ferrovias nem tanto nas ferrovias se a gente tem uma ferrovia sinalizada a chance de acidente é pequena se eu não tenho linha singela então é quase uma maravilha a não ser que o condutor faça besteira o ponto aqui que eu ia chamar é a sua 381 que é um projeto que para nós é emblemático ele é extremamente difícil de ser resolvido eu trabalho há algum tempo com transporte já e eu sempre vejo a 381 a 381 a 381 a 381 a 381 que nunca consegue sair são lotes que vão e que voltam e um dos grandes problemas a questão de assentamento a variante não é a variante como é que faz o que a gente está vendo é um esforço muito grande hoje lá em Brasília para que saia porque a gente precisa da ferrovia mas a gente precisa também da 381 funcionando porque ela é fundamental para o estado alguns trechos alguns deslocamentos não fazem sentido serem feitos por ferrovias os curtinhos e a gente precisa dar segurança porque não dá para ficar transitando na rodovia da morte o tempo inteiro doutora Priscila interrompê-la não só interrompê-la porque esse é um ponto importante para todos nós que a senhora tocou agora corre junto com a 381 Norte justamente o pleito da deputada Celise que é a ida para governador Valadares o Porto de Vitória nós temos uma um verdadeiro domínio da Vale nesse transporte dessa linha chamada Vitória-Minas praticamente passa por essa linha só minério então essa carga que a senhora citou aí ela não passa por essa linha ela passa totalmente pela 381 não sei se foi André outro dia dizendo sobre Timóteo onde sai praticamente o dia inteiro aquelas bobinas grandes bobinas de aço que tem que ser transportada para a ferrovia mas passam pela 381 nós tivemos no final do ano foi emblemático para nós no final do ano com um feriado prolongado morreram 76 pessoas no feriado prolongado no transporte o trem noturno da deputada Celise que é ele é diurno não morreu ninguém não teve nenhum acidente mas a Vale insiste em ser dona da linha sozinha o contrato ou a concessão de 96 que deu a Vale a Vitória a Minas falava em direito de passagem hoje não tem direito de passagem a BR 381 por mais esforço que a senhora esteja vendo em Brasília no máximo eles vão conseguir fazer de Belo Horizonte a Molevade são 100 quilômetros falta muita coisa ainda de Molevade a Ipatinga é desastroso é tudo fundo de vale é montanha eu lembro uma vez que um líder em Minas Gerais ele defendia que a 381 deveria ser uma ferrovia de aço na montanha construído na montanha um pouco aquele som italiano você entra na Itália para chegar em Palermo você entra numa rodovia que é em Pilares embaixo está tudo plantado e você vai numa ponte você viaja quase 5 horas em cima de uma ponte esse era o sonho dele então a questão 381 está ligada a um domínio total da Vale no Brasil hoje não é Minas Gerais não porque esse leilão lá da Norte Sul não vai dar certo porque a Vale é a dona ela vai deixar passar a VLI da Vale vai deixar passar na Norte Sul quem quer levar a carga para o porto de São Luís vai poder passar na ferrovia da Vale dá uma olhada no que aconteceu desde 96 em Minas Gerais o domínio da Vale aos em Minas de onde o André é aposentado ela coloca de 30 em 30 minutos 5 carretas segundos 5 carretas de minério que sai da mina da Usiminas aqui para chegar em Patinga porque a Vale não transporta para a Usiminas então nós queríamos estar nesse relatório final vou até passar um ou mais pedir a deputada Marília para passar esse relatório final vai estar nesse relatório vai estar consagrado isso aí a coisa ela é muito complicada a gente queria que acrescentasse no trabalho da CNT eu imagino que é difícil colocar mas é algo que depende de uma decisão política governamental e não é possível Minas Gerais não aceitará mais 40 anos de concessão antecipação de concessão 40 anos da Vale dominando Belo Horizonte Vitória o Porto e a gente vendo os nossos familiares os nossos amigos Minas Gerais e o Brasil porque a 381 liga o Mercosul com o Norte e Nordeste do Brasil morrendo nessa estrada por favor continue eu queria aproveitar esse momento que era importante para esclarecermos isso eu já estou me achar que eu me perdi eu acho eu sofro de um mal muito grande eu sou otimista para caramba mas eu também sou chata eu sou muito chata e assim nós devemos cobrar a NTT a NTT faz com que o direito tem de cobrar que o direito de passagem seja executado nós temos de cobrar que a NTT efetivamente faça o trabalho dela por Brasília a gente faz mas assim nós precisamos do apoio de todos porque só nós não vai resolver o problema então por isso que nós pedimos de todos os nossos entes que façam a NTT tem de fazer o trabalho e é isso que vai fazer com que efetivamente tenha o transporte ali eu sei que vocês vão cobrar e eu espero que sim estamos cobrando mas a NTT já avisou que ela vai fazer o que o governo quer eu perguntei para o diretor da NTT vocês são agência reguladora mesmo se vai fazer o que o governo quer e o que Minas Gerais quer então é uma luta que nós vamos ter que empreender muito forte é complicado eu sei por último já estou aqui? estou aqui por último vou falar muito rapidamente de terminais o senhor se lembra que eu comecei falando que transporte é um sistema transporte é uma rede a única forma de transporte virar rede é ter terminal o problema é que nós não temos então é por isso que muitas das vezes a composição ferro não é abastecida eu vou de rodovia porque as vezes a distância para um terminal é tão grande a dificuldade de operação no terminal é tão grande a capacidade do terminal é tão pequena que não me atende eu preciso proliferar a terminal tem que virar praga no país nós estamos propondo 262 para começar tendo terminais nós podemos fazer integração o transporte rodoviário começa a ficar de pontas e aí sim com a construção de ferrovias ou mesmo a intensificação do uso das atuais com novos terminais a gente consegue aumentar a participação do ferroviário na matriz e com isso diminuir muito o custo do transporte muito ganhar muito em eficiência só para alguns exemplos de terminais a gente tem um porto seco de Anápolis que é um problema que não sai do papel direito fica aquela coisa toda e um complexo intermodal que eu sempre falo que é em Araguari mas é em Araquari em Santa Catarina e onde eu estou? ah projetos urbanos vou passar bem rapidinho tá? que em aquaviário são corredores de transporte de aquaviário basicamente na região norte do país para a infraestrutura ferroviária grande destaque para os metrôs que a gente acredita muito neles na rodoviária nós temos a implementação de corredores expressos de BRT porque a gente entende que em algumas áreas não faz sentido nós colocarmos o transporte sobre trilhos que a demanda é muito baixa então o carregamento do trilho é muito alto a gente precisa usá-lo como um estruturante e usar o rodoviário para fazer a alimentação do modo estruturante que é o ferroviário e além de terminais para a integração desses modos nos municípios um dos nossos destaques é o metrô de Belo Horizonte com certeza nós temos várias intervenções no metrô de Belo Horizonte não dá para eu ficar detalhando mas o plano tem o detalhamento bem direitinho dos projetos tem no site no final vou mostrar para os senhores tem o documento todo disponível no site e se vocês tiverem alguma dúvida em relação pode perguntar eu não sei exatamente o que a senhora vai expor em seguida mas só um dado talvez a senhora desconheça nós temos trilhos que passam em 22 cidades da região metropolitana então a nossa luta é claro nós queremos metrô talvez não metrô subterrâneo mas o metrô de superfície ampliado mas também seria muito bem-vindo colocar trem nos trilhos porque a gente tem um verdadeiro ferro anel não tem muita muita desapropriação a ser feita muito pelo contrário é uma região bem liberada que é subutilizada pelo transporte de cargas e não tem utilização nenhuma para transporte de passageiros então além do metrô acho inclusive que teria muito menos investimento se eu colocasse hoje os trens nos trilhos como já tivemos no passado o trem suburbano que vai subúrbio que vai até o Bernardo Monteiro mas a gente quer que vá até Betim não é isso João Leite ele só quer que vá até o Bernardo Monteiro eu quero que vá até Betim viu mas temos um verdadeiro ferro anel e aproveitando que o João Leite já fez uma intervenção colocando a demanda lá da deputada Celise eu já apresento a demanda do ferro anel da região metropolitana que eu acho que seria um grande ganho respeitando o direito de ir e vir do cidadão e da cidadã metropolitana onde eu estou projetos urbanos então com destaque então aqui o nosso metrô eu adoraria se tivesse metrô amplamente nessa cidade que eu ia usar bastante sempre que eu viesse aqui certamente de metrô porque eu adoro ferro vié que na verdade é o meu modal favorito então para mim é super divertido vamos falar um pouquinho então do impacto do plano nós propusemos 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 e aí como é que isso impacta de fato a infraestrutura de transporte nós temos um mapa que é enorme que coloca toda a infraestrutura que nós estamos propondo eu tentei de várias formas colocar no slide ele fica horrível porque não dá para ver nada é uma mancha então acabei trazendo tudo separado mesmo peço perdão porque eu falo de integração eu falo de rede mas eu acabo mostrando separado mas é uma questão de facilitar a visualização dos senhores essa é a nossa rede aeroportuária atual essa é a nova rede com a proposição da CNT percebam que existe uma qualificação de muitos aeroportos é por isso que nós não temos assim uma mancha completa o que vai acontecer eu vou aumentar em 63% os aeroportos o que isso significa hoje a população está em média quase 150 km de um aeroporto com essa proposição a média passa a 114 é muito mais fácil a população vai estar muito melhor atendida e com isso terá acesso a uma quantidade de serviços muito maior melhorando a qualidade de vida e o IDH da população nas ferrovias os nossos 29 mil completo cheio do jeito que nós temos hoje ele passa a ter 55 mil quilômetros é o primeiro passo que a CNT acredita para que nós tenhamos uma harmonização da matriz de transporte no país e com isso um ganho muito grande de eficiência no transporte é aumento de capacidade é aumento de competitividade para o país e se nós temos isso é uma integração na rede nacional na rede internacional de comércio e com isso a desenvolvimento do país para nós chegarmos no tal futuro que o Brasil é o país do futuro eu preciso disso aqui eu preciso de transporte eu preciso dos 530 bi em ferrovias a nossa rede atual de navegação são os quase 20 mil quilômetros passaria a 35 mil aumentando significativo a minha densidade de navegação que hoje está em 2.3 passaria a 4.2 agora reiniciou de verdade e eu ia chegar em Minas agora ó ao complor ele está me enrolando eu juro que eu vou chegar em Minas enquanto reinicia eu queria estamos tendo manifestações aqui pela internet e uma manifestação direta do procurador doutor Valmir Peixoto doutor Valmir quer lembrar a comissão e a deputada Celise da Viola que a proposta da Vale que está sendo aprovada apoiada pelo governo federal pela NTT ela retira o trem de passageiros existente hoje de Belo Horizonte a Vitória doutor Valmir Peixoto está lembrando isso para a gente fortalecer mais a nossa luta eu já avisei que os Krenak não vão deixar passar por favor deputada Celise obrigado doutor Valmir pela atenção aí conosco deputado João Leite já tinha me alertado para isso e essa é uma preocupação muito grande nossa não é doutora André? você sabe quanto custa uma passagem de avião de Belo Horizonte a governador Valadares só ida? é mais ou menos dois mil reais então eu posso optar para ir para o exterior em vez de ir a governador Valadares então é inviável o uso do transporte aéreo então ou nós temos a ferrovia ou nós temos a rodovia da morte ou não temos opção então essa é a minha realidade a realidade doutor André é o que nós vivemos hoje a nossa vida no Vale do Rio Doce é isso e lembrando que nós ficamos com o pó do minério por todo esse tempo deixado na nossa região porque lá só fica o pó não fica mais nada e a lama que desceu de Mariana para lá e o calor que não é pouco temperatura Valadares já é quente com aquela pedra e bituruna e com uma composição passando com quantos vagões? 130? 180 vagões? 180 vagões aumentando a temperatura da cidade com elevação do pó do minério na cidade e são 54 quilômetros de travessia de governador Valadares fora os atropelamentos quando o março terminar ali eu queria pedir a ele nós estamos aguardando voltar o sinal e nós estamos com uma microfonia está tramitando no Senado o projeto de lei 261 de 2018 do senador José Serra ele autoriza a autorregulação ferroviária disciplina o trânsito e o transporte ferroviário um projeto muito interessante ele trata inclusive do transporte ferroviário privado em regime de direito privado ele trata de arbitrar os conflitos não resolvidos pelas entidades privadas de autorregulação ferroviária e pelas administrações ferroviárias depois eu quero pedir o março para tirar a cópia todos nós termos porque hoje está na comissão de infraestrutura e passará depois para a comissão de constituição e justiça e o senador Antônio Anastasia é o relator e nós poderíamos então todos nós deputado Mitre deputada sugerir ao senador Anastasia algumas modificações que seriam importantes mas é um projeto interessantíssimo porque nós vamos abrir e por isso seria muito interessante também que não se autorizasse ainda a antecipação da renovação da concessão ferroviária porque nós teremos um novo marco legal para a questão ferroviária no país e que poderá dar mais oportunidades de exploração das linhas ferroviárias então é uma mudança nós teremos chamada anúncios públicos para operarem trechos de ferrovias então autorização por exemplo de ferrovias privadas não terá sua vigência sujeito a termo final extinguindo somente por cassação caducidade decaimento então será algo assim muito atrativo para as empresas investirem e outra coisa interessante que eu li aqui é que empresas poderão se unir para determinado trecho nós estamos ouvindo aqui Belo Horizonte São Paulo Curitiba a linha mineira e outras linhas empresas se unem para tocar esse trecho de ferrovia então é um novo marco na questão ferroviária eu quero distribuir para todos Samuel conseguiu uma cópia Márcio vai tirar cópia para todos nós e nós vamos fazer um romamai serviço para os nossos ferroviaristas para sugerirmos nesse novo marco legal ferroviarista queria lembrar a todos que a comissão de constituição e justiça do senado é terminativa passou o relatório do senador Anastasia na comissão de constituição e justiça termina a tramitação então nós temos que ter um prazo que não é grande prazo não passará pela infraestrutura e irá imediatamente a constituição e justiça e nós teremos então o parecer do senador Anastasia e uma decisão terminativa do novo marco ferroviário para o Brasil retorna então a palavra a doutora Priscila para ela continuar a apresentação muito obrigada e desculpa falei hidrovias não quer funcionar agora aqui nós temos então a estrutura portuária brasileira são os nossos 37 portos organizados nós passaríamos então a ter mais 10 portos que nos reduziriam o custo principalmente de exportação dos nossos principais produtos da pauta de exportação que são um movimento efetivo e enorme para a nossa economia no transporte rodoviário nós passaríamos então da situação atual para 90 mil quilômetros de rodovias adequação e construção de novas rodovias com 90 mil eu vou destacar um pouquinho aqui a construção a duplicação na verdade de 26 mil quilômetros novos de fato que nós passaríamos de 5% de rodovias duplicadas para 17% o objetivo basicamente é segurança e adequação de capacidade nos centros nos pontos onde a demanda é muito grande e as rodovias em via simples são um risco considerável para quem usa para quem transporta seja passageiro seja condutor e nós definitivamente não queremos isso para o país só para os senhores terem ideia o ano passado nós perdemos quase 10 bilhões de reais em acidentes nas rodovias federais é mais do que o orçamento público federal para a infraestrutura 10 bilhões terminais de carga nós passaríamos a 241 terminais de adequação e 23 e adequação de 25 e 200 municípios atendidos pelos nossos projetos de mobilidade urbana que somam 297 bilhões de reais antes de passar para Minas só deixar muito claro aqui o que que não compreende o plano o plano não está nas priorizações de projetos porque como eu havia falado anteriormente com os senhores nós entendemos que o norte a política de transporte ela deve vir do estado o estado é o detentor da infraestrutura ele concede ele opera ou não mas assim quem planeja quem tem essa prerrogativa é o estado como a nossa necessidade é muito grande nós não trabalhamos com prazo de execução isso é a nossa deficiência hoje e ponderar isso no tempo seria falar que isso é uma demanda de futuro e o que não é mas nós sabemos que nós precisamos de tempo para viabilizar isso nós não falamos de modelo de negócio para implementação dessas intervenções porque o modelo de negócio está muito relacionado com a intervenção em si como que um trecho da 381 vai ser explorado como a ferrovia o trem noturno vai ser explorado isso são projetos a projetos que nós temos de analisar e o plano não faz isso assim como ele não faz um comparativo de custo e efetividade entre esses projetos a ideia é trazer as opções que nós transportadores entendemos e agora discutir com os senhores com o governo e com a sociedade qual é a melhor a decisão a ser tomada onde nós vamos colocar nosso pouco dinheiro e aí com o norte definitivamente do estado ai meu Deus não quer falar de Minas eu estou apertando passou um a mais ai meu Deus como é que eu faço para voltar ah parou pronto Minas do 1.7 trilhão que nós identificamos no plano CNT de transporte e logística 2018 263 70 bilhões 750 milhões são destinados a intervenções no estado de Minas isso não significa que todas as intervenções que beneficiam Minas estão nesse valor porque as vezes com os projetos de integração nacional uma intervenção que começa em outro estado e vem para Minas a parte que é dessa ligação que fica em outro estado não está computada aqui apesar de o estado de Minas ser beneficiado também por essa ligação por essa infraestrutura o modal que tem maior intervenção no caso de Minas é o rodoviário seguido quase que para pelo ferroviário para ferrovia são 78 bilhões de reais de intervenções só nas de ligação as metrô ferroviárias por exemplo estão nos 65 bilhões que são de mobilidade urbana eu trouxe para os senhores alguns exemplos de intervenções são 327 intervenções como um todo para o estado de Minas em todos os modais e não faz sentido eu acho trazer todas até porque eu não tenho capacidade técnica de discutir com os senhores todas elas então nós trouxemos alguns exemplos aqui como eu já havia falado o aeroportuário o terminal da Pampulha para ampliação do terminal para que ele possa efetivamente atender a região fazer voos regionais dinamizar a economia trazendo novos agentes trazendo novas negociações trazendo novos contratos para o país para o país estou ficando maluca para o estado dragagem sinalização de um trecho que é de Paracatu a Brasilândia de Minas que na verdade ele não é todo aqui mas ele acaba tendo uma intervenção muito grande no estado de Minas doutora Priscila desculpe não, não desculpe interrompê-la mas acho que tem uma questão importante em relação ao aeroporto da Pampulha tem algo assim que está no relatório final da comissão acordado por todos nós o relator colocou que é o terminal de cargas de Dr. Lund Pedro Leopoldo Dr. Lund a ferrovia passa a 3,5 km do aeroporto internacional de Confins o aeroporto internacional de Confins ele é um aeroporto industrial e ele é um aeroporto hub ele tem ligação com o interior de Minas Gerais e tem ligação com Buenos Aires ligação com os Estados Unidos nós temos os voos de carga e uma coisa importante também é que essa ferrovia que passa por Dr. Lund Pedro Leopoldo passa por Sete Lagoas vai ao porto de Salvador e do outro lado vai ao Triângulo Mineiro passa por Divinópolis sobe para o Triângulo Mineiro é uma também infelizmente uma ferrovia que avale com as suas empresas hoje entraram outras empresas como Mitsui e outras elas dominam essa ferrovia passa também pelo maior pelo maior projeto de fruticultura da América Latina que é o projeto Jaíba e o projeto Gurutuba então existe uma demanda grande de um terminal de cargas em Dr. Lund existe a demanda também é um dos projetos até deixados pelo governador Anastasia que são os trens metropolitanos a uma proposta de trem metropolitano de Divinópolis a Sete Lagoas passando próximo ao Aeroporto Internacional de Confins dando acesso a passageiros para o Aeroporto Internacional de Confins nós entendemos que o Aeroporto da Pampulha ele tem a necessidade dele mas hoje o nosso grande hub a nossa grande possibilidade é o Aeroporto Internacional de Confins até porque o Aeroporto da Pampulha ele é administrado pela Infraero é a Infraero ela mas tudo que acontecer tem que estar ligado a um planejamento metropolitano aquela proposta ali ela de alguma forma ela sai do planejamento metropolitano com os modais ferroviários em Dr. Lund passa a MG 424 ela passa e ela tem uma ligação hoje que é a LMG 180 que liga a 424 Aeroporto Internacional de Confins em Sete Lagoas nós temos a Iveco temos a Ambev temos grandes empresas temos cimenteiras em Pedro Deopoldo em Matuzinhos e todo um pensamento metropolitano com o Aeroporto Internacional de Confins como o grande centro dessa operação eu queria até depois passar para a Dra. Priscila o estudo da chamada Aerotrópole com o Aeroporto Internacional de Confins como centro de tudo isso então apenas para lembrar a CNT dessas propostas que existem eu queria pedir até se o Márcio tiver aí a nossa consultoria eu estou Cristina Magalhães está todo mundo aí se a gente tem uma cópia da nossa aquele resumo de relatório final que faz essas sugestões e tem também as propostas do trem metropolitano de Belo Horizonte e com esse foco na região metropolitana desculpe ter interrompido mas achei que era importante a gente discutir isso com a CNT e vocês levarem essa memória eu honestamente acho que esse terminal não consta no plano eu acho que ele não foi por nós mapeado então com certeza eu não sabia nem escrever a palavra é o Lund com N doutor Lund doutor Lund foi um dinamarquês que foi o grande explorador daquela região onde nós temos 290 cavernas e foi encontrado o possível único ser humano daquela região que era a Luzia ele que pesquisou naquelas cavernas tudo próximo ao aeroporto internacional de Confins eu anotei aqui vou levar para casa vou avaliar e se não eu não falei mas a gente faz uma atualização constante do plano então eu já vou pedir para o pessoal de engenharia entrar com isso fazer avaliação avaliar as conexões e se nós tivermos dúvidas a gente pode entrar em contato pedir socorro obrigada deixa eu continuar que eu já falei demais eu falo muito gente em ferrovias nós temos por exemplo a construção da variante de Juiz de Fora o controle os controles ferroviários de Vinópolis e de Montes Claros a solução dos entraves dos pontos críticos que a gente tem em Betim para melhorar a circulação reduzir acidentes e muitos outros eu vou deixar a apresentação com os senhores se os senhores quiserem não tem problema nenhum e diversas outras intervenções tanto de construção de ferrovias como construção de um trecho de Serra do Tiga e Biá como adequação de trechos lembrando que outras ferrovias que saem de outros estados e vêm para Minas também são contemplados no plano rodoviária como já havia falado a questão da 381 construção de trechos na 251 de Montes Claros a Bonfinópolis de Minas são alguns dos destaques são muitas obras acho que não faz muito sentido eu ficar falando todas porque não vou poder entrar em detalhe e o que eu proponho aos senhores o que eu ofereço na verdade aos senhores é que os senhores olhem as nossas propostas para o estado de Minas evidentemente com foco em ferrovias e eu me comprometo a receber todas as dúvidas e responder aos senhores por escrito deixo meu cartão com os senhores e as dúvidas perguntas reivindicações que os senhores tiverem eu me comprometo a dar retorno para os senhores aqui são os projetos urbanos que para o estado de Minas estão em ferrovias e rodovias basicamente como por exemplo a construção da linha 3 do metrô de Belo Horizonte aquisição de material rodante para a mesma linha e outras que nós trazemos todo o material da CNT está disponível no site planotransporte.cnt.org.br o material está completo mas dúvidas podem existir está completo mas eu não tenho todo o detalhamento dos projetos dentro do plano porque se ele já esse volume hoje se nós colocarmos absolutamente tudo o que nós temos ele ficaria imensamente maior mas como eu já falei se os senhores quiserem eu deixo meu contato com os senhores para que os senhores entrem em contato perguntem e nós entraremos em contato e novamente encaminhem as proposições dos senhores as necessidades que os senhores percebem que muitas das vezes nós transportadores não vimos mas a sociedade precisa e é uma falha no nosso plano não ter isso e nós gostaríamos muito de receber essa contribuição para que nós possamos estudar avaliar e incorporar na nossa nova versão do plano novamente eu agradeço extremamente o tempo dos senhores a atenção dos senhores a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre transporte que eu adoro num estado que eu tenho paixão muitíssimo obrigada e parabéns pelo trabalho muita força muita coragem e muito sucesso eu espero que eu tenha no turno saia e todos os outros projetos que são aqui apresentados eu vou levar para casa na verdade eu já tinha pedido uma versão digital do relatório final não consegui ler o relatório final todo estava correndo bastante essa semana mas eu vou levar isso vou compartilhar com a equipe de engenharia nossa eu tenho duas versões dele e certamente nós vamos incorporar e se eu puder ter então a cópia do aeroporto aerotrópole aerotrópole eu quero para também levar muitíssimo obrigada uma boa tarde a todos muito obrigado doutora Priscila Braga Santiago coordenador de economia da CNT a confederação nacional de transportes nós agradecemos muito leve o nosso agradecimento também ao nosso presidente da CNT e eu queria só dizer que alguns deputados deixaram aqui porque aqui na assembleia é mais ou menos assim bater escanteio e cabiciar deputado Gustavo Mitri é membro da comissão de turismo que está funcionando agora tem que votar alguns requerimentos ele tem que ir lá deputada Marília também é membro de outras comissões deputada Celise está aqui porque ela quer pegar um trem noturno porque ela é membro de outras comissões também e está furando lá as outras comissões por causa do interesse grande interesse que ela sempre demonstrou nessa matéria representando aquela população tão querida do leste de Minas eu queria era antes de abrir para todos aí era fazer uma provocação aqui a doutora Priscila ela desde o início ela amando lá do do presidente e tal ela disse que ela não é Estado que a CNT ela apenas faz as propostas mas não faz estudo de viabilidade técnica econômica não faz projeto não faz não é mas eu queria era provocá-la a partir desse projeto de lei que tramita no Senado eu creio que é bom os transportadores começarem a se preparar leve esse recado para eles ora se nós vamos ter a possibilidade de algo que a CNT falou muito aqui e que as entidades falam demais para nós que é você ter uma integração de modais a integração no próprio modal ferroviário em relação ao tipo métrico das linhas você está falando certo Zé me corrija falando certo é importante também os transportadores começarem a pensar que a partir de agora poderão ser construídas novas linhas poderão ser utilizados trechos que foram abandonados por outras empresas poderão empresas se fundirem para construir linhas para fazer transporte ferroviário de carga de passageiros eu li pouca coisa do projeto o projeto ele é denso é um projeto importante e que nós inclusive devemos contribuir mas o que eu sinto nesse momento que os transportadores eu ouvi bem o que você disse como é que alguém transporta soja por 200 quilômetros em cima de um caminhão é mas ela disse que no máximo seriam 200 quilômetros o aceitável não é isso é aceitável é depois então essa situação que nós temos no Brasil imagino que isso incomoda os transportadores rodoviários porque ele poderia perfeitamente entrar lá na planta retirar os grãos embarcar nos vagões não é e ia ter muito mais produtividade para o transportador o transportador ganharia mais dinheiro ganharia eficiência senão nós vamos ficar na situação do Brasil então eu eu queria provocar mesmo a CNT para orientar as empresas transportadoras para se prepararem nós vamos ter uma mudança se não se preparar o que vai acontecer a Vale continua dona nós vamos ter um cartel um monopólio transporte ferroviário e passa o que ela quer e eu queria avisar que não vai ser soja nem milho nem trigo nem banana nem manga nem laranja nem limão e nem gente vai ser minério só isso levando minério e deixando atrás uma barragem de rejeito que vai nos matar vai acontecer isso e com agência reguladora dizendo assim nós vamos fazer o que eles quiserem então essa é uma provocação mesmo a CNT para os transportadores se prepararem para ir para a competição participar dessa competição criarmos novas linhas queria estar falando para a comissão de turismo agora também as empresas de turismo também se prepararem porque podem surgir possibilidades turísticas quero fazer o trem da Serra de São Geraldo vão competir vão juntar algumas empresas presidente não é? para fazer o transporte na nossa Serra de São Geraldo é isso que a gente as ferrovias como lembrou a deputada Marília Campos aqui 22 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte tem linha de trem gente quem é que vai competir para outro dia mandaram um vídeo para mim não sei se foi o André um desses ferroviaristas mandou um vídeo para mim de um ônibus que ele vai na rodovia e de repente ele entra na ferrovia aí tem um um sistema que coloca o rodeiro e aí ele já começa a ir na linha de trem ele vai nos dois modais então é uma provocação mesmo leve a a nossa mensagem para a CNT para os nossos transportadores se prepararem para a competição deputada Selize quer falar depois estão abertas aí viu a palavra para a gente apertar a CNT então presidente eu quero falar sim que o trabalho dessa comissão tem sido brilhante e nós queremos acreditar que vamos ter sucesso queremos acreditar que vamos ter sucesso nós não podemos continuar à disposição de uma empresa o nosso vale não pode mais sofrer desse mal nós temos que ter competitividade nossa produção tem que ter escoamento nós precisamos disso nossa região só está empobrecendo só empobrecendo nós precisamos levantar a nossa região e eu acho que o nosso transporte lá é totalmente deficitário e nós dependemos disso então nós precisamos de ter espaço para escoar nossa produção via férrea e o nosso povo então eu quero acreditar no sucesso dessa comissão viu parabenizar mais uma vez pelo trabalho brilhante doutora Priscila muito obrigada pela participação pelos esclarecimentos viu mandem vamos usar o microfone sempre doutora Priscila desculpa eu nunca me lembro disso nossa estou comentando que mandem as propostas em caminho porque é como o nosso trabalho é melhor feito a interação a integração com quem usa é o que faz o nosso trabalho crescer evoluir e melhorar porque senão é sempre um ponto de vista do transportador para o transportador só que nós transportamos para vocês em última instância é a população que usa em última instância é o empresário que usa são os senhores em suas atividades são os senhores em suas vidas que usam o transporte aéreo o transporte ferroviário o rodoviário e tudo mais então nós precisamos desse aposto nós precisamos e críticas são sempre muito bem vindas obrigada ok só lembrar a deputada Celise que a gente sente assim que nós vencemos o primeiro tempo do jogo porque ano passado já não ia ter trem mais para para Valadares não se esses ferroviaristas não avisam para a gente que o trem estava indo embora a gente tinha perdido tudo tinha perdido tudo já estava aí 40 anos de nova concessão ferroviária e a gente nessa situação em Minas Gerais tínhamos perdido tudo foi uma grande pressão sua presença lá junto com o André lá em Valadares esse povo que não arredou o pé daqui eles ficam mais na estrada do que lá na casa deles é que possibilitou chegarmos neste momento agora com o governo federal falando que vai ter um bilhão para o metrô de Belo Horizonte vai ter 3 bilhões para investimento investimento é obrigação da empresa obrigação tem 20 anos que a empresa está tendo lucro transportando minério não paga um centavo de CMS para o estado de Minas Gerais e agora quer usar 3 bilhões para resolver os problemas de conflito urbano criado por ela mesmo ela tinha que ter resolvido estão abertos aí presidente o nome completo e o nome da nossa entidade boa tarde a todos Sérgio Vitarelli eu estou presidente do circuito turístico Serras de Minas e quando nós estávamos discutindo lá dentro do circuito esse projeto de caminhar com o trem nós vimos o tamanho e a dimensão deles então nós pedimos a ajuda dos nossos representantes aqui na Assembleia Legislativa e eles se tornaram os protagonistas desse processo que agora é nacional nós queríamos fazer dois pedidos a CNT o primeiro é muito óbvio é a questão de que nós temos um gargalo dificílimo que se chama ANTT e nós acreditamos que a CNT tem uma força também tão grande quanto a Assembleia Legislativa e de forçar a mudança essencial que nós precisamos é exatamente o que o deputado João Leite disse que a ANTT não pode mais obedecer a ninguém além da população brasileira eles têm uma obrigação de servir a população brasileira e não a esses entes que eles servem nesse momento então esse é um pedido importante eu acho que a CNT intervenha de forma firme para que a ANTT passe a seguir os caminhos que devem ser seguidos esse é um pedido importante um outro é mais uma uma provocação também aproveitando a provocação do deputado João Leite é que a gente acredita que deve ser incluso nesses estudos a vertente turismo que hoje representa um em cada seis empregos no mundo e que o turismo ele não exige um investimento grande em infraestrutura ele exige a utilização da infraestrutura existente o custo é muito 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 menor da gente dar acesso ao turismo quando o deputado João Leite fala do aeroporto de Confins em torno do aeroporto de Confins nós temos um patrimônio arqueológico fabuloso fabuloso que o mundo inteiro está louco para ver e não é acompanhado é um pedido também a CNT que ela inclua o turismo nesses estudos nos próximos estudos para que a gente tenha uma dimensão verdadeira do que pode render de recursos para o país esse desenvolvimento agradecer o envolvimento da CNT aqui agradecer mais uma vez o empenho da Assembleia Legislativa que mais uma vez quero dizer nós agora estamos a reboque da Assembleia que assumiu o protagonismo desse projeto e eu tenho certeza que vai levar isso ao país inteiro obrigado muito bem doutora Priscila talvez seja interessante ir anotando para que a gente tenha uma participação maior aí depois a doutora responderia mais quem mais tem escrito nome por favor a entidade que representa Fernando Leite com que trem é só uma pergunta bem objetiva que eu queria fazer doutora Patrícia sobre tendências eu creio que no acompanhamento desse trabalho você deve ter percebido as tendências que estão vigorando aí das forças políticas técnicas que tem não assim o que você gostaria e nem também eventualmente o que é a preferência da CNT mas qual que você acredita por essas tendências como que será a matriz energética brasileira em 2050 ou seja daqui a 30 anos como será a nossa matriz energética à luz das tendências que você percebeu durante esses estudos o próximo André André Falará Luciano um de cada vez gente André Falará está satisfeito ok então doutora Priscila poderia responder os questionamentos feitos pelo Vitarelli e pelo Leite doutor Sérgio nós trabalhamos muito com a NTT para que haja uma fiscalização para todos os modais terrestres que são a responsabilidade da entidade e assim pode contar com a gente nesse sentido que nós realmente queremos está bem nós realmente acreditamos que precisa e o papel da agência como uma reguladora de fato sobre a vertente turismo é até bom o senhor ter chamado a atenção porque principalmente para o ferroviário não é uma coisa que a gente tem tão forte no nosso plano o senhor teria proposições eu posso deixar meu cartão com o senhor para que o senhor encaminhe para a gente por favor porque daí eu já peço eu não sei se nós podemos abrir uma aba de turismo mas certamente nós podemos incorporar ao plano ações que subsidiem a um processo de incentivo de implementação de uma política nova para turismo baseada em diversificação das formas de fazer turismo as formas de chegar aos lugares no país então se o senhor puder me passar eu agradeço muito eu acho que a NTT pode nos ajudar nesse estudo de viabilidade de utilização turística desses todos esses modais nós estamos falando aqui de ferrovia mas todos esses modais eu vi que o foco fortíssimo também no modal aeroviário da CNT para o turismo também é de extrema importância então de forma geral eu acho que a gente ter a dimensão econômica do que pode representar o envolvimento do turismo nessa logística porque aqui no Brasil a gente não tem nós temos transporte nós sempre falamos em união dos modais união dos modais união dos modais é logística então nós aqui só temos transporte e o que a CNT está propondo é exatamente que a gente tenha logística e eu acho o turismo fundamental nessa medir o impacto do turismo nesse projeto como um todo nós realmente não temos nenhum estudo voltado ao turismo vou levar a tarefa de casa você pode ter certeza agora o senhor Fernando Leite eu juro que eu fiquei na dúvida a pergunta do senhor em relação a matriz energética como que vem a tá é que como o senhor falou energética e a gente realmente tem uma área da CNT que trabalha com o meio ambiente e o foco é matriz energética só que não não é minha responsabilidade eu fiquei meu Deus como é que eu respondo eu não sei porque a gente acredita numa mudança na matriz energética também não sem problema nenhum tendência para a CNT existe a necessidade de uma harmonização da matriz de transporte e para nós é muito claro que entre os transportadores que muitos podem acreditar que o transportador rodoviário vê a ferrovia como um concorrente e um inimigo e de fato não é o transportador rodoviário faz o frete longo afinal de contas ele precisa transportar porque ele não consegue só o trecho menor que é onde ele conseguiria efetivamente uma receita muito maior uma eficiência muito maior uma efetividade muito maior da utilização do ativo dele o que nós vemos que essa harmonização modal ela vai acabar sendo imposta eu preciso que ela seja realizada então eu preciso que as ferrovias sejam ampliadas eu preciso desse investimento eu preciso de 55 mil quilômetros de rodovias no país para que a gente consiga transportar isso é forçar a migração modal ela está sendo muito mais lenta do que nós gostaríamos por questão fiscal impacta muito mas nós acreditamos muito que ela vai acontecer nós acreditamos muito nisso e o que nós vemos em Brasília principalmente nesse governo novo com esse ministério da infraestrutura é de uma sequência de ações já voltadas ainda que tenha assim uma preocupação muito grande com o rodoviário porque a gente também não pode pensando na frente parar de produzir hoje porque se eu paro de ter um mínimo de manutenção das rodovias eu não opero hoje o país não pode parar então a gente precisa conciliar as ações mas eu acredito sim que tenha nós temos na nossa matriz o transporte ferroviário é de cerca de 20,7% do transporte de cargas no país a EPL fez um levantamento há uns dois anos que mostrava que tinha caído significativamente a participação do ferroviário nós questionamos repetidamente a EPL porque todos os dados que nós pegamos e a gente trabalha muito com dados é o nosso insumo na verdade na CNT mostra que não houve uma evolução grande mas a ferrovia não perdeu espaço então nós temos dados públicos do IBGE dados das nossas associadas dados de mercado que mostram que não a ferrovia ela vem aos poucos crescendo mais devagar do que nós gostaríamos mas que ela sim entra como um player forte na matriz de transporte para frente o que vai ser a solução do país eu não sei se eu te respondi André Alô 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 Bom eu estava com a medida que vocês estavam falando eu estava com alguns assuntos surgindo tem que falar isso tem que falar isso mas a cabeça não deu tempo de anotar acho que ficamos para trás aí mas a gente vê lá nesse estudo que você apresentou a demanda por viagens aéreas de passageiros crescendo e as projeções são crescendo é exatamente porque não tem transporte além do rodoviário certo você não tem transporte ferroviário de passageiros no país não existe isso certo então se há uma demanda crescente de viagens aqui dentro elas vão desembolcar no aeroporto então quando você fala nós precisamos mais de 50 aeroportos vamos com calma porque isso realmente se a nossa se o nosso modelo a ser implantado vai ser o modelo de aeroportos vamos esquecer definitivamente a possibilidade de viagens de passageiros de trem e vamos focar tudo no aeroporto aí nós vamos precisar de 100, 200 aeroportos e o preço a gente já sabe onde é que ele chega esse esse modelo aeroporto ele tem essa necessidade de aeroportos a gente tem que modular isso em função de uma eventual vamos ou não vamos ter afinal de contas vamos ou não vamos ter transporte ferroviário de passageiros porque aí nós vamos diminuir a pressão em cima dos aeroportos então isso não pode ser perdido de vista e no e nesses levantamentos todos aí realmente o único transporte ferroviário de passageiro que eu vi foi só urbanos propostas urbanas não tem não tem absolutamente proposta alguma é mas parece que tem um trem metropolitano um trem de Belo Horizonte é Curitiba tem uma proposta de um trem de Belo Horizonte é Curitiba pois é é tipo trem bala da Dilma de 2010 quer dizer é uma coisa você você não tem nem a maria fumaça funcionando para passageiro e você já quer vamos falar em trem bala porque é bonito porque tem não sei o que para você ter uma ideia no mês de janeiro agora realmente e aí não é promessa de campanha nem de conversa fiada começou a funcionar o primeiro trem bala da África na África tá em janeiro desse ano começou a funcionar são trezentos e tantos quilômetros então mas lá eles tem lá eles tem maria fumaça tem diesel tem tudo tem tudo funcionando e tudo é transportando gente também certo mas não aqui nós não temos nem maria fumaça já estamos falando em em trem bala então desculpa mas o trem bala Belo Horizonte Curitiba vamos resolver primeiro um trem daqui para Divinópolis um trem daqui para Ouro Preto que não precisa ser bala nem nada certo mas que vai resolver a situação das pessoas porque se a gente ficar focando em trens balas não tem dinheiro para o alegam que não tem dinheiro nem para o para o cafezinho vamos falar que tem dinheiro não adianta colocar trem bala em programa algum certo nós podemos estar começando a resolver com efeitos com com benefícios com soluções que estão aí simplesmente desperdiçadas são situações desperdiçadas certo mas que ninguém olha para essas soluções baratas parece que as soluções baratas no Brasil elas definitivamente não tem vez as soluções baratas não tem vez os projetos que vão para frente que ganham destaque são projetos de bilhão para cima porque o aproveitamento modesto e tal mas que funciona que são fáceis de implantar rapidamente eles não tem vez no planejamento então eu esqueci as outras coisas que eu ia falar mas eu vou deixar por aí a deputada selis está me dizendo se tiver de bota é o deputado Raul Messias mesmo é ele mesmo presente da nossa Caeté não é brilhou nessa assembleia legislativa muito bem vindo nós convidamos o deputado para estar conosco aqui essa comissão de ferrovias por favor está convidado para estar aqui no plenário deputado Raul Messias pela outra passagem tem a palavra agora professora Ana Maria Nogueira Rezende historiadora e mestre em ambiente construído e patrimônio sustentável por favor primeiramente boa tarde a todos antes de fazer a pergunta eu gostaria de fazer uma consideração nós temos em Minas algumas situações alguns projetos ganham prêmios são colocados em prática depois de alguns estudos não só no Brasil mas desculpe não só em alguns países Áustria Estados Unidos vão estudos modelos de modais compartilhados rodoviário e ferroviário por algumas empresas rodoviárias que queriam inovar no sentido de compartilhar ferrovia rodovia e quando vão fazer esse intercâmbio entre a rodovia e ferrovia elas não conseguem colocar em prática por quê? por causa do monopólio ferrovia rodovia infelizmente e isso aconteceu na prática teve um caso com uma empresa de juiz de fora e eu relato isso num livro que a gente escreveu e esse fato é conhecido no setor infelizmente e o projeto ganhou prêmios e se isso ocorre já ocorreu a pergunta tem a ver com isso tem alguns outros casos tem casos estudados na CNT por isso é preciso pressionar a NTT não só a Assembleia tem que fazer isso a CNT tem que fazer isso e nós temos que aproveitar que o senhor que o doutor Vander Costa é mineiro ele conhece a realidade do setor de cargas e consequentemente ele pode influenciar no setor de passageiros ele também conhece o setor de passageiros de trens de ferrovias de ferrovias por quê? porque ele é da região do triângulo mineiro que foi servida pela rede mineira de viação então a gente pode exigir isso do setor muito outra coisa também é a questão da hidrovia eu estive o ano passado na região do São Francisco que hoje sofre e sofrerá mais ainda a consequência de Brumadinho a questão de Ibiaí já é um projeto que estava na sua lista do porto é uma região que não só para passageiros mas para cargas porque lá a questão do carvão tem para cargas caminhões e carretas atravessam lá não só em Ibiaí mas em Manga em Manga para chegar na região de São João das Missões carretas não passam porque assoreamento é uma região que eu vou com frequência então assim o problema não é só ferrovia o problema é muito mais além agora a questão das ferrovias a gente entra na questão de Brumadinho o trem turístico ele não pode ser só turismo eu fiz um levantamento sobre as estações ferroviárias em Minas em 2008 2009 e é uma região que carece de infraestrutura para os moradores da região são vários problemas então as pessoas precisam de locomoção então elas precisam além do turismo elas precisam de transporte então não pode ser só turístico e a pergunta é essa para a CNT intervir junto com a NTT muito bem muito obrigado professora eu queria saudar aqui mais corretamente o ex-deputado Raul Messias deputado constituinte de Minas Gerais ele esteve junto com o pai da deputada Celise eles fizeram a constituição mineira de 88 eu peço 88 89 foi a votação vamos ouvir o deputado Raul Messias para ele fazer uma saudação a todos aqui uma questão que eu imagino como mineirão que ele é a deputada Celise falou se ele se tiver de bota é o deputado Raul Messias então nós queremos ouvi-lo dar as boas-vindas à Assembleia Legislativa tem uma história nesse parlamento e a história está personificada na constituição mineira que guarda o nome dele como um dos que trabalharam para que Minas Gerais tivesse uma constituição tão cidadã por favor queremos ouvir o deputado boa tarde eu estou desacostumado com a Assembleia com o microfone que atualmente eu sou retiriro fabricante aqui depois de ter passado pela prefeitura de Caeté mas esse tema por acaso caí nessa região agora a minha cidade Caeté foi vítima da destruição de uma ferrovia que foi uma maior tristeza eu me lembro que em 1900 e se não me engano em 1995 94, 95 a ferrovia foi toda reformada as estações foram reformadas os durmentes trocados e daí três ou quatro meses veio o desmanche da ferrovia claro construíram uma outra hoje é da Vale do Rio Doce com vários viadutos vários turistas só que não beneficia nem a comunidade de Sabará nem a comunidade de Caeté nem o distrito onde eu vivo que é Rancho Novo que era casualmente era a estação mais alta do Brasil então era o pátio de manobra então era um era um movimento grande e infelizmente isso tudo acabou e a gente vê com tristeza porque somos forçados a usar 381 poderíamos estar usando a poderíamos estar usando a ferrovia deputado muito obrigado e desculpa o mau jeito Rancho Novo está a quantos metros do nível do mar 1150 e três pois o doutor André Tenuta conseguiu a passagem de de Miguel Burnier até Ouro Preto que está a 1400 metros do nível do mar nós estamos nós estamos disputando quem que é mais alto hoje apareceu o Rancho Novo a estação de Rancho Novo a 1100 metros do nível 1150 1150 do nível do mar espetáculo merece uma visita obrigado subiam quatro quatro locomotivas com as composições enormes aí ficavam duas em Rancho Novo e desciam para Barão de Cocais com duas e subiam quatro de Barão era um pátio de manobra um movimento espetacular hoje infelizmente estamos lá abandonados muito obrigado participação especial todo mineiro tem uma história do treino ainda mais Caeté não é gente professora lembrou alguma coisa não lembrou pois é próximo microfone eu quero falar uma relação ao meu estudo referente ao patrimônio cultural que também deve ser colocado relacionado ao meu mestrado que foi sobre referente ao que o o senhor Raul Messias falou que é muito sério a destruição tanto das estradas ferroviárias como as estradas rodoviárias porque nós temos isso é muito triste quando ele cita o turismo o patrimônio cultural entra nisso e deve entrar também porque quando a gente fala um exemplo que eu cito é a estrada do Rio Grande de Santa Catarina que foi toda foi toda teve uma estrada lá que foi toda consertada revitalizada como patrimônio de Santa Catarina então em Minas Gerais nós temos lugares maravilhosos e que estão sendo deixados e o que ele acabou de citar entra é entra como um assunto que se casa tanto patrimônio ferroviário então não precisa nem falar e assim e isso virou um assunto que a União a União passou para o IFAM não é verdade deputado virou um assunto de calamidade pública eu cito uma 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 estação ferroviária que está no caminho de Brumadinho que é de São Joaquim de Bricas que agora eu esqueci o nome que ela está eu falo que assim ela está servindo de moradia então isso é um obrigado queria pedir que a doutora Cristina Magalhães nossa consultora continua depois pegar os dados fazemos um requerimento para saber a situação da estação de Rancho Novo e cobrar do DENIT cobrar a restauração dela não é mesmo? defender a história de Minas Gerais doutora Priscila depois das provocações tem a palavra muito obrigada eu vou tentar responder não sei se eu consigo responder todas não vou começar de trás para a frente a professora Ana Maria a senhora falou de estudos que avaliem a utilização de trechos para transporte de passageiros para melhorar isso não é estudo da CNT o deputado João Lange também falou eu não posso falar qual foi a concessionária porque eu não sei se isso está totalmente aberto o estudo foi apresentado na CTLog que é uma comissão que discute transporte logístico no Ministério da Agricultura mas foi apresentado um estudo feito pelo menos as concessionárias já com o objetivo de os trechos com menor densidade para transporte de cargas eles fizeram uma consultoria na verdade fez para eles uma avaliação para como poderia ser usado e um dos pontos exatamente de trens de passageiros mas mais trens turísticos são sete pontos que foram levantados e trens turísticos e trens de passageiros estão sendo aventados como possibilidades para a recuperação da utilização efetiva de alguns trechos pelo que me foi informado eu não posso falar com precisão porque isso não é da CNT eu estou quase que contando uma fofoca mas me permitiram falar outras concessionárias já começaram a fazer esse tipo de levantamento para ver como melhor utilizar que se o trecho ele não tem viabilidade econômica para a carga ele pode ter viabilidade econômica para outra coisa isso é um movimento que começou eu não posso falar que ele está muito evoluído porque eu não sei eu não tenho conhecimento profundo disso mas começou-se um movimento em relação a isso o senhor André me pediu para ter calma com a quantidade de aeroportos a gente tem calma a gente entende que o transporte aéreo ele é de longo curso eu não a deputada colocou aqui dois mil reais para fazer Belo Horizonte a governadora Valadérez não é isso? não faz muito sentido tanto o valor quanto fazer esse transporte pelo aéreo é uma distância muito curta o sobe e desce é curto ele é mais competitivo para interestadual é isso que eu estou querendo dizer o aéreo ele é mais competitivo para interestadual e quando a gente fala aeroportos regionais não são aeroportos que vão fazer trechos muito curtos que seria onde teria competição com o modal ferroviário em linhas de passageiros então o nosso foco quando nós estamos propondo o transporte aéreo são interestaduais que são as distâncias mais longas para fazer a conexão do país são linhas de conexão ao país mas a gente eu anotei vamos com calma mas assim a gente não faz a gente tenta não fazer a coisa tão megalomaníaca porque a gente sabe que se for megalomaníaco a gente acaba não conseguindo fazer existem projetos de fato muito caros mas existem muitos projetos de custo baixo e que nós acreditamos que tem uma grande eficácia mas de novo a gente precisa fazer um levantamento e tentar com os senhores o que é mais importante por quais são os projetos que nós vamos lutar os senhores agora tem o plano que eu não sei se os senhores conheciam mas os senhores podem olhar esses projetos são mais importantes para nós esses projetos são mais importantes para o nosso estado e o retorno de vocês é muito importante para a gente porque a gente precisa saber por que trabalhar porque o transportador fala mas o usuário às vezes não a gente faz pesquisas com os usuários parte das nossas pesquisas é feita com os embarcadores mas às vezes passageiros é uma coisa que a gente não faz tanto e isso é verdade o senhor Sérgio tinha falado e de fato passageiros não é um tópico tão explorado no plano fora a parte de mobilidade no caso de ferrovias a gente trabalha mais com passageiros em rodoviário e aéreo ainda que nós tenhamos sim projetos ferroviários para passageiros Fernando Leite eu acho que respondi mais ou menos mais ou menos porque eu não tenho como te precisar exatamente qual vai ser a estrutura modal porque basicamente eu preciso de uma orientação até para fazer uma proposição mais estruturada qual que é o objetivo do país é reduzir o custo no transporte e reduzir a emissão de poluentes ainda que eu tenha um custo maior de infraestrutura que faz muito sentido sim é isso então eu vou fazer um investimento maciço em infraestrutura ferroviária e a participação do modal ferroviário vai aumentar significativamente não o estado prefere investir em hidrovias que pode ser uma opção do estado então para entender para fazer rodar um modelo que é o que eu faço e para gerar o que seria uma matriz eu precisaria de uma orientação por isso que eu não sei se eu consigo te responder muito bem eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa acho que não respondi a todo mundo então é isso muito bem gente muito obrigado doutora Priscila essa comissão agradece muito sua presença André vai entrar em campo novamente por favor o Sérgio também gostaria de falar uma palavra em final só que o seguinte uma coisa que principalmente os órgãos eu sei que o CNT não é nenhum órgão governamental de planejamento eu estou só aqui estou só dizendo que lembrando o seguinte olha tudo que não consegue ir para a ferrovia desemboca ou no aéreo ou no rodoviário no Brasil eu vou até desconsiderar o aquaviário porque o aquaviário é uma coisa muito restrita em algumas regiões apenas então o que não consegue pôr o pé na ferrovia cai na rodovia e no caso de gente no aéreo agora quando eu falo rodovia é gente tendo que pegar o carro e dirigir certo? porque você vê que o uso de ônibus a tendência o carro é tão barato que a tendência de uso de ônibus ela cai então o que significa que se joga para a rodovia você tem que ter mais rodovia você tem que duplicar a rodovia certo? você não consegue pôr a carga na ferrovia aí você tem que duplicar a rodovia você tem que fazer mais rodovia porque nada consegue ir para a ferrovia só tem duas coisas que conseguem ir para a ferrovia no Brasil é soja e minério entendeu? então não vi nenhuma distinção nesses gráficos nesses levantamentos que foram feitos aí pelo CMT do que é soja e minério certo? do que é carga que deveria estar lá na rodovia poderia estar na ferrovia mas não está é a chamada carga geral certo? que são cargas que obrigatoriamente param na rodovia e aí aumenta a demanda por mais ferrovia por duplicação de rodovia por aumento de não sei o que quer dizer o custo desse esse custo está inflacionado do que a gente tem que fazer em rodovias porque não se consegue jogar essas coisas que deveriam estar na ferrovia e não estão então se o se o CNT não nos ajudar a mostrar isso uma alternativa às rodovias que é a ferrovia de acesso a ferrovia mesmo não nunca vão sair nesse buraco nós só vamos aprofundar o buraco certo? Sérgio presidente Vitarelli presidente do circuito turístico Serras de Minas só para completar e usar como exemplo ontem foi dado um passo do deputado importantíssimo que foi que é essa questão de Belo Horizonte ouro preto é um é um exemplo pode servir como um exemplo viu doutora Priscila para que isso possa extrapolar porque o trecho Belo Horizonte ouro preto hoje ouro preto é servido de transporte de transporte apenas rodoviário e ele atende tanto ao turismo quanto ao transporte de carga passageiro tudo passa pela rodovia num trecho de 100 km num patrimônio mundial patrimônio da humanidade então não existe um produto turístico desse no mundo que seja inacessível então é esse passo eu acho que nós devemos fixar forçar muito e pedir o apoio também da CNT para que a gente leve essa proposta de Belo Horizonte ouro preto Belo Horizonte mariana fortemente para usar como exemplo como também estamos querendo usar como exemplo o trecho de Inhotim mas esse Belo Horizonte ouro preto ele é muito mais importante economicamente em todos os sentidos quando a gente está falando aqui nós sabemos que liberar um transporte turístico é muito mais fácil do que um transporte passageiro que é muito mais complexo a legislação e tudo mas nós podemos dar um passo importantíssimo desse Belo Horizonte ouro preto porque ele seria um transporte turístico e de passageiros ao mesmo tempo servindo como exemplo para o país inteiro muito bem por favor rapidamente é o Vander Silvio Silvio a gente estamos discutindo aqui a questão do transporte ferroviário e quando você colocou a questão da rodovia eu acho que é o que mais pega no nosso país porque estatisticamente falando no ano de 2010 o que acontece o governo federal gasta 30 bilhões de reais por ano com vítimas do trânsito nas rodovias federais eu não estou falando isso nem nos centros urbanos ou estradas estaduais então tendo isso de posse dessa calamidade de acidentes de trânsito de vítimas de trânsito que falam que é 30 bilhões na verdade estima-se três vezes mais esse valor porque esse é o custo que tem quando um bombeiro é acionado ou um SAMU é acionado ele sai do local ele pegou a vítima levou para o hospital foi medicado saiu da vítima a vítima saiu do hospital encerra-se a conta a conta não encerra ali aí você tem essas indenizações você tem os medicamentos que as pessoas tomam você tem aposentadoria por invalidez aí vai por aí afora eu acho que um grande argumento para se fortalecer tudo em ferrovia tudo em ferrovia eu não posso dizer que eu acho que deveria estar focado mais para esse segmento é que você vai tirar muito caminhão da estrada o pessoal não vai ter que sair lá do sul para ir para o norte para levar uma carga você com isso você vai conservar mais as estradas porque caminhões não vão transitar como transitam dessa maneira talvez só em pontos estratégicos talvez no porto seco até a origem onde vai ser distribuído e ali vai fomentar a região deles também próxima ali àquele local então o pessoal não vai precisar de atravessar e acreditamos que o índice de acidente vai diminuir muito com relação a essa a esse novo modal que deveria ser um país com uma extensão gigante que é o nosso país e ainda estamos ainda na era de transporte rodoviário que eu acho que é mais uma vontade política e empreendedorística que eles continuam fazendo isso dessa forma sabe então eu acho que eu acho que a gente tem que considerar são os acidentes de trânsito as vítimas que se focassem muito para a ferrovia transportando grãos transportando minério e passageiros acho que diminuiria muito a quantidade de veículos na rua então obrigado Silvio vamos ouvir rapidamente a professora Ana Maria porque a deputada Celice tem que ir a resplendor hoje ainda e depois a Imores e não tem trem noturno mas nós teremos é só para complementar que a estação de São Joaquim de Bicas é a fecha do funil e ela está entre Brumadinho e São Joaquim e também está abandonada abandonadíssima nós vamos fazer esse requerimento aproveitar a presença do vice-presidente da comissão deputado Gustavo Mitri obrigada e coloque em votação então requerimento assinado pelos três deputados aqui pela deputada Celice deputado João Leite Gustavo Mitri seja encaminhado ao departamento nacional de infraestrutura e transporte de ENIT pedindo de providência para que este órgão informe a essa comissão a situação atual dos terminais ferroviais de Caeté e de Rancho Novo e qual é o órgão responsável pela manutenção das mesmas uma homenagem aqui ao nosso ex-deputado Raul Messias que trouxe essa demanda dos caetenses caetenses aqui para a comissão ferroviâneos Rancho Novense também em votação requerimento a deputada Celice já é de acordo com o deputado Gustavo Mitri permaneço como se encontra eu estou de acordo também está aprovado o requerimento solicito a doutora Cristina Magalhães também o Gustavo está ali também para que faça um requerimento também para sabermos junto ao DENIT a situação da estação de fecho do funil que está entre São Joaquim de Bicas e Brumadinho em votação requerimento assinado também pela deputada e pelo deputado Gustavo Mitri vice-presidente dessa comissão e pelo deputado João Leite em votação requerimento a deputada estiver de acordo e o deputado permaneço como se encontra eu estou de acordo está aprovado o requerimento para conhecermos a situação da estação do fecho do funil antes de encerrar não ficou nenhum questionamento não não é? antes eu gostaria se me permite eu gostaria de fazer uma sugestão é o seguinte essa revitalização Belo Horizonte e Ouro Preto eventualmente não seria proveitoso a comissão fazer uma reunião por exemplo em Tabirito que está no meio do caminho entre Ouro Preto para discutir ou para levar para a população essa possibilidade que nós estamos com ela agora na mão a necessidade os efeitos benéficos etc e essas cidades e a população passar a nos ajudar a buscar essa materialização dessa proposta professor Ana o microfone por favor sobre a revitalização com o senhor Márcio Freitas que é do Convention Bureau nós temos conversado sobre um evento em agosto que é o de um evento turístico então uma das ações é sobre a sobre a vitalização e até passei um vídeo que o que o André passou no grupo da Miguel Burnier então assim é um assunto que eles falam inclusive a duplicação da 356 então até além desse evento turístico que haverá em agosto então assim é um assunto que realmente incomoda a comunidade ouro pretense relacionada ao transporte em votação requerimento proposto pelo André e assinado pela deputada Celiz deputado Gustavo Mitty deputado João Leite deputada Celiz deputado Gustavo Mitty se estiver de acordo permaneço como se encontra estou de acordo também está aprovado o requerimento nesse final gostaria de dizer a todos que está indo um para casa para nós não é mesmo o para casa é a legislação que trata do novo marco legal ferroviário no Brasil então nós vamos colher sugestões nós eu vou conversar até com o relator o senador Anastasia para ver qual que é o nosso deadline quando é o final para a gente apresentar sugestões para ele nesse texto aí que vocês todos receberam Márcio entregou para todos aí todos tem então fazer sugestão tem um um site Márcio que eles podem acessar e fazer sugestão pelo site ou trazer por escrito ou um e-mail pro.ferrovias pro.ferrovias arroba almg.gov.br ponto pro.ferrovias pro.ferrovias arroba almg.gov.br sugestões então para o novo marco ferroviário queria pedir ao Viva TV Assembleia que pudesse colocar na sua programação esse nosso site e para colhermos sugestões para o novo marco legal ferroviário do Brasil com o relator na comissão de construção justiça do senado o senador Anastasia e lembrando que o parecer dele aprovado é terminativo passaríamos então a ter um novo marco legal das ferrovias e nós solicitamos então sugestão de todos da CNT inclusive CNT está muito próximo lá do senador Anastasia pode fazer as sugestões mas Minas Gerais inteira pela TV Assembleia pode fazer as sugestões para termos um novo marco legal indago o senhor vice-presidente se eu posso encerrar essa reunião estou autorizado deputada feliz estou autorizado todos que compareceram quero agradecer nos honrou muito aqui especialmente a presença do ex-deputado e deputado constituinte Raul Messias e ele veio é interessante continua em grande forma veio trabalhar não é ele já veio com sugestões para a comissão muito obrigado um abraço para o Rancho Novo e para a Caeté obrigado a todos obrigado a todos pela presença a contribuição a permanente ajuda à Assembleia Legislativa e esse tema tão caro doutora Priscila leve ao presidente Wander os agradecimentos dessa comissão aguardamos exemplares desse trabalho tão cheio de conteúdo da CNT nos ajudou muito leve as nossas sugestões também CNT pode nos ajudar muito neste momento muito obrigado está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados da parlamentar deputada Celise Laviola e do público presente TV Assembleia também os telespectadores determina a lavatura da ata encerra os trabalhos